Tô morrendo de saudade Salve, gente! Como é que vocês estão, povo lindo? Tudo certo? Salve, Giovanni! Salve, Carla! Salve, Alessandro! Daniel! Salve, Miguel! Não, é Biel! Oi, é só um trava-língua, meu Deus! Tô na faculdade e tô aqui! Presta atenção nos dois, hein! Porque prestar atenção na live é normal, tem que prestar! Agora na faculdade já tem que prestar um pouquinho a mais, né? Senão não adianta! Tá, daí tá fazendo faculdade pra quê, né? Salve, Fábio! Como é que você tá? Salve, Maria! Marcelo! Perninha Rei Delas! Olha o nome da criatura, cara! Vocês me quebram desse jeito! Como é que vocês estão? Quem tá chegando aí, deixa o like! Compartilha a nossa live pra fortalecer o fortalecimento! Ai, eu estava com muitas saudades de vocês! Você não joga no Complexo? Jogo! No caso, nem dei um tempo de jogar GTA, né? Mas eu estava... Eu tenho a white list do Complexo! É pra ter ainda! Eu sempre dou uma entrada lá! Mas não tô jogando, não tô mais fazendo live porque o meu tempo... O meu tempo era assim antes! Agora ele tá assim! É só três, quatro, no máximo, livezinhas por semana! Conferindo a prova pela nota, já posso continuar vendo a live! Hum! Diz ela que é inteligentíssima! Só tira nota 10! Eu nem sei como é que é na faculdade! Porque no meu... Eu não tenho faculdade, né? Eu não tenho ensino superior! Mas no meu tempo de escola, né? De ensino médio, mudou tantas vezes! Daí às vezes era até nota 10, que nota 10 era bom! Às vezes era até nota... Às vezes era A, B e C! C era nota ruim, A era muito bom, B! Então eu não sei como é que é na faculdade! Manda um beijo pra minha namorada Verônica! Sempre te acompanhamos! Um beijo pra Verônica! Salve, Wagner! Tinha uma pessoa transmitindo sua live no... Que aí, Wellington? Como assim? Como assim tinha alguém transmitindo minha live no Teco Teco? Não era eu, né? Porque eu não fiz live! Eu só faço live de segunda a quinta! E semana passada eu nem consegui fazer na quinta, porque a quinta eu fiquei estudando! Aí eu não consegui fazer, mas como assim? Boa noite, Daniel! É você ali atrás do quadro? Só eu! Aqui são duas provas no semestre pra atingir 2.500 pontos! A primeira vale 1.000 e a outra vale 4.000! Caraca, véi! Nossa senhora! Ai, eu não sei nem se eu saberia... Não sei! Eu ia falar que eu não sei se eu saberia, né? Ir pra uma faculdade, porque faz tanto tempo que eu não estudo! Estudar, eu digo ir numa escola, né? Ir numa faculdade... Nunca fui na faculdade, mas enfim, vocês entenderam, né? Eu tô com 23 e eu terminei meu ensino médio com 18. Aí vocês vão me falar... Nossa, Mística, você rodou! Não, é que eu entrei um pouquinho mais tarde no... Na escola, mas eu nunca rodei. Sempre fui muito brava na escola. Tá véia aí, Mística? Notas ABC? Cara, não é! Pior que não é! Deixa eu pensar... É primeiro, segundo e terceiro, né? No ensino médio. Eu... Se eu não me engano, foi no... Foi no primeiro ano que era A, B e C. Aí depois mudou, tipo, 1 até 10. Mas sei lá! Não... Não sei! Eu não sabia que era antigo esse... Esse modo. Cadê essa cadeira gamer? Tá aqui minha cadeira gamer. Eu estou em São Paulo, né, gente? Eu não... Eu... Não... Não dá pra trazer cadeira. Eu não consegui nem trazer o PC que girar a cadeira. Se fosse pra morar em São Paulo, com certeza eu ia trazer tudo, né? Eu ia trazer minhas cadeiras. Eu ia trazer... Minhas cadeiras não. Parece que eu tenho várias. Eu tenho uma. Eu ia trazer minha cadeira, eu ia trazer meu PC. Mas como é dois meses, tá quase acabando um mês aqui em São Paulo. Vai faltar mais um e pouquinho. Eu não trouxe todas as coisas comigo, né? Não... Não teria porquê. Salve, Ronaldo! Boa noite, Tiago! Eu tô bem. E você? Como é que você tá? Tudo certo? Saí de um curso e já vim direto pra facul estudiosa, né? Pô, tem que estudar, gente. Só que às vezes a gente acha que faculdade é tudo na vida, né? Porque, querendo ou não, vem lá de antigamente. Estuda que tu conquista as coisas. Que tu vai conquistar o mundo. Que tu vai ficar rico e melhorar. Não é assim. Às vezes tu realmente precisa de estudo pra trabalhar em certos... Por exemplo, tu vai ser médico. Tu tem que estudar. Tu tem que cursar uma faculdade. Mas tem coisas na vida que não tem necessidade disso, sabe? Eu acho que... Não... Só não pode ter aquela... Aquela questão que tem gente que... Preza... Tipo... Às vezes a galera vem na minha live perguntar... Mística, tu tem faculdade? Pensa em fazer faculdade? E eu falo que não. Aí a pessoa fica pensando... Não vai ser ninguém na vida. Mas não é mais assim, hoje em dia, pelo menos. Então, faculdade não quer dizer tudo. Mas, pra quem quer cursar uma medicina, um direito, tem que ter faculdade, né? No meu caso, eu não quero nenhum. Então, né? Tamo aí. Muito bem. Salve, Giliard. Como é que você tá? Salve, Anderson. Boa noite. Ninguém fica milionário. Então, com faculdade. Então, eu acho que... Ninguém fica milionário com nada na vida. Se tu não... Na verdade, é meio contraditório, né? Porque, assim, eu ia falar. Ninguém fica milionário... Fazendo faculdade ou não fazendo. Só que, assim, tudo depende do esforço. Então, não... Pode ser que a pessoa tenha inúmeras faculdades, inúmeros... Enfim, cursos na vida. Mas, aquela pessoa que não tem nada, se esforça e fica milionária. Sei lá. É muito... É difícil, gente. É difícil essa coisa de vida, sabe? Mas, eu acho que sempre é válido estudar. Não importa se é numa faculdade. Não importa se é num curso. Não importa se tu quer pegar um livro ali e estudar o que tu trabalha. Como eu não tenho faculdade. Enfim, faço live. Que não precisa ter faculdade pra fazer live. Não precisa de um curso. Mas, às vezes, precisa... Saber falar. Sabe? Ter uma dicção melhor que é o que eu tô tentando ter. Então, é isso, sabe? Depende dessas coisas. Salve, Leandro. Como é que você tá? Salve, Wellington. Tudo depende de oportunidade, sorte e esforço. Também acho. No caso, eu queria muito ter sorte. Então, eu não tenho, né? Eu jogo toda vez na Mega Sena e não tenho a sorte de ganhar. Então, no caso, eu tenho que me esforçar, né? Pra chegar onde eu quero. Ai, cara. É demais. Eu quero ver vocês deixando o like, compartilhando a live e deixando exclamação notify. Quem deixar exclamação notify ganha um cheiro. Porque o Face já notifica. E se vocês não deixam exclamação notify, ele não vai notificar mesmo. Então, vocês deixam exclamação notify. Mas, Mística, e o diploma que você tem de amor da minha vida? Ai, meu Deus do céu. Márcia Sensitiva tá diferente. Não, Márcia Sensitiva, ela sente as coisas. Eu poderia estar sentindo os números da Mega Sena. Então, não é. É Márcia Filósofa. Salve, Glautinho. Salve, Fernando. Buenas noches. Mística, já me sinto milionário. Conheço seu conselho. É isso aí, pô. Aqui é a live do João Bidu. Vai dizer... Eu duvido que não tenha uma pessoa aqui que consultava seu horóscopo no João Bidu. Porque eu sempre consultei. Não consulto mais, né? Mas porque hoje em dia eu... Como estão falando aí, eu sou sensitiva. Mas pesquisei muito. Olhei muito o João Bidu. Que doideira, cara. Meu Deus. Esse é louco. Esse é louco demais. Deixa eu contar pra vocês antes de... Antes de iniciar a jogar aqui. Deixa eu só contar um negócio. É que, gente. Vocês têm que entender. Eu fico... Três dias sem fazer live. No caso, eu fiquei quatro. Porque na quinta eu não fiz. Cara... Eu tenho muitas coisas pra falar pra vocês. Então eu preciso hablar no momento aqui de segunda-feira um pouquinho a mais. Mas deixa eu contar, né? Fui num restaurante... Que na minha cidade tem. Lá na minha cidade tem o restaurante de Paolo. Que é um restaurante muito bom. E não é caro. É tipo prato feito. Só que é um prato feito diferente. É com massa. É coisa mais italiana. Assim, massa, um pedacinho de carne. Queijinho frito, polenta frita. Essas coisas, sabe? Aí, beleza. Aqui em São Paulo tem de Paolo. Aí eu pensei assim... Cara, eu vou ir. Porque eu tô com muita saudade de comer... De Paolo, né? É um restaurante que eu gosto muito. E tinha aqui. Eu pesquisei e tinha. Fui no tal de Paolo, no restaurante. Cheguei no restaurante. Primeiro que o garçom me acompanhou até a mesa. Segundamente, ele veio com um cardápio, né? Que era um cardápio de couro, né? Era todo encapado com couro. Aí, beleza. E a coragem de falar que eu não queria mais, que não era o que eu estava pensando que eu queria ir embora. Não dava, né? Eu já estava ali, eu tinha que consumir alguma coisa. Tá, beleza. Até porque eu queria saber se era a mesma comida da minha cidade. Peguei o prato, enfim. Toda vez que eu ia tomar alguma coisa, por exemplo, eu tomava um gole de coca, o copo estava assim e sentia de coca, né? A coca ficava assim, lá vinha o garçom e servia mais coca. Eu, né, toda encabulada, não parava de ir um minuto. Porque eu nunca vi, tipo assim, eu nunca vi no restaurante que o garçom, cada gole que eu tomava da coca, o garçom vinha servir. E aí, aí eu ficava, tipo, né, toda dando risada, assim, tipo... Sabe? Beleza. Não tinha guardanapo na mesa. Tinha um pedaço de pano dentro do prato. Um pano, um pano desse tamanho, tá? Pano quadradão, assim, desse tamanho, dobradinho. E eu já vi muitos... Muitos filmes que as pessoas pegavam um guardanapo e colocavam no colo. Quer dizer, eu não sei se aquilo era guardanapo, mas colocavam no colo. Aí eu pensei, será que eu coloco isso aqui no colo? Não coloquei, deixei de lado. Aí eu postei no Insta e tal, pra galera me dizer o que que era o tal de... O tal daquele negócio. E beleza. Várias pessoas falaram assim, põe no colo e quando você for limpar as mãos ou limpar a boca, você pega a pontinha e limpa a boca. Vocês acham que eu fiz isso? Eu saí com os dedos engraxados, com a boca engraxada, porque já pensou se aquele pano era só pra deixar no colo e não limpar as mãos? Era um pano branco, que se a minha mãe visse um pingo de molho naquele pano, ela ia me pegar com uma chinela e me dar três dias batendo na minha bunda. Coitadinha da minha mãe, que tá olhando isso lá do céu, né? Mas eu tenho certeza. Aí tá, eu saí com os dedos sujos, com a boca suja, tudo sujo, porque eu fiquei realmente com muito medo de usar aquele pano. Aí beleza. Tudo certo, né? Era um guardanapo, o Mishka... Não, não, mas é que assim, ok, era um guardanapo, mas eu sou pobre. Cadê o guardanapo de papel, cara? Pelo amor de Deus. Onde já se viu o cara me dar um guardanapo de pano? Isso é muito pra minha cabecinha, não dá, não dá. Não dá, eu gosto daquele, o famigerado, papelzinho que tu pega naqueles, que vem naqueles, de boteco mesmo, e tu vai tirando o papelzinho lá e tu vai limpando a sua boca. Não limpar minha boca num pedaço de pano, não faz isso nem em casa. Tu pensou que era um lençol, né? Não era... Não, eu fiquei... Aí, sabe o que é o pior? Tinha gente no meu Insta falando assim, Mishka, olha as pessoas ao seu redor pra ver o que elas estão fazendo com o pedaço de pano. Não tinha uma alma naquele restaurante. O restaurante era tão caro, foi tão uma fortuna que não tinha uma alma viva naquele restaurante. Entendeu? Então não tinha como eu ver a pessoa usando. Não usei, saí de boca suja, de dedo sujo e tudo certo. Mas eu me senti mais importante ainda quando eu chamei o Uber e veio um carrão, assim. Pensa num carrão, não sei que carro era aquele. E o motorista estava de terno e gravata. Eu parecia aquelas blogueiras ricas que foram comer no restaurante e depois chegou o motorista de terno e gravata e você entrou no carro, entendeu? Muito chique. Ai, gente, sério, experiências únicas. Mas, prefiro dez vezes o prato feito da esquina que custa trinta pila do que aquilo lá. A comida era boa. Mas, assim, muito caro para uma experiência que na minha cidade é muito barato. Vocês entenderam, né? O que aconteceu. E o pior é que, assim, quando a gente vai num lugar chique, a gente vai preparado, né? Com uma roupa bonita, na beca, para tirar uma foto, né? Eu estava como se eu estivesse indo ali na esquina comprar pão. Nem uma foto deu para tirar. Então, assim, me lasquei, Estevão Ferreira. Sabe? Ai, gente, sério. Mas é muito triste, muito triste. Porque foi... Foi caro. Ai, triste, cara. Se eu soubesse, eu tinha ficado em casa dormindo. Bora jogar agora. Eu já contei os meus causos. Já contei tudo. Agora vocês já estão sabendo o que aconteceu hoje. Então, vamos dormir. Vamos dormir, não. Vamos dormir, não. Vamos jogar. Porque faz tempo que eu não jogo. Eu não sei se eu estou voando pub de bobaio ainda. Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. Ai, gente, vamos jogar. De biquíni fica show. Não. Nós nem estamos falando de nada. E o cara de biquíni fica show. Então, coloca o biquíni aí e sai na rua, pô. Se biquíni fica show, ninguém está te pedindo, não, meu querido. Vamos jogar, né? Ah. Eu vou dormir mesmo. Rodrigo, se você não ficar na live até o final dessa live, você vai ver só o que vai acontecer com você. Derickley Batista enviou 30 estrelas. Oh, uhul. Estrelinhas. Para pagar a conta do restaurante. Obrigada, Derickley. Um beijo para você. Obrigadão pelas estrelinhas. Ai, bora jogar, né? Deu de papo. Vamos jogar. Bora se divertir. Boa noite. Eita, Wennick. Wennick. É Wennick ou Wennick? Se tu ainda é boa no pub, sempre fui, né? Fala aí. Sempre fui boa no pubzinho. Não é de hoje que eu não serei. Deixa eu só iniciar a live no teco-teco. Oh, aonde nós chegou. Valeu a pena esperar. Salve, Ângelo. Tudo certo? Ai, meu Deus. Tá parecendo... Tá parecendo uns caras falando inglês aí. O que ele falou? A very nice day... Broades Casting. Que porra, nossa, cara. Carol enviou 10 estrelas aqui para ajudar na conta. Que cachorra, cara. Obrigada, Carolzinha, pelas estrelas para ajudar na nossa conta. E aí, Teteu? Como é que você tá? Oh, vamos iniciar jogando aqui. Carol, entra já. Você tá esperando o quê, cara? Morda Bezerra, cara? Que isso? Três anos? Deixa eu tomar aqui um... Minha xícara de chá, né? Um golinho aqui. Pra acalmar os ânimos, os nerfs. Porque eu sei que hoje, pelo jeito, eu vou me estressar com esse meu squad. Podias jogar RP, Deborah? Sabe o que é o problema de jogar RP? Porque todo mundo vem na live e fala assim... Mística, joga RP, joga GTA. Quando eu tô jogando GTA, vocês aparecem ou tá chorrido? Vocês aparecem. Vocês ficam aonde quando eu estou jogando GTA? Ah, vocês são safados mesmo. Tô, eu tô em São Paulo. Eu vou ficar até janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Até maio. Caguei e andei. Então, você está rebosteado, né? Porque se você cagou e você andou, você deve estar pura merda. Mística, a conta do restaurante foi no consórcio? Foi em dez vezes. E quase que eu não tinha saldo no meu cartão ainda. Salve, Caizinho. Eu tô bem, tá bem? Salve, Michel. Deixa eu... Eu tô esperando um trem ficar online aqui pra iniciar, né? Mas tá difícil. Eu acho que eu vou ter que tirar essa pessoa do squad. Obrigada, Douglas, pelo presente. Tamo junto. Obrigadão. Vinícius também. Um beijo, gente. Brigadão. 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 Oh, meu Deus do céu. Mas a Carol tá de sacanagem com o trabalhador brasileiro, né? A gente postaram isso aqui, nós tá? Oh, tá bom. TK e FB. Bixica também. Oh, chegou a rimar. Você tá maluco? Respeita nós. TK e FB. Boa noite. Primeira vez. Não, não tá aparecendo. Manda de novo a mensagem que não tá aparecendo. Brigadão, Wesley, pelo presente. Tamo junto. Como tá a exposição na PMPL? Primeiro lugar tá a Loops. Segundo lugar tá o Nauret Souls. E terceiro lugar tá a Influencio Kemin. E daí o resto, daí vocês já querem que eu decore muita coisa, né? Aí vocês me lascam. Ó, a criatura entrou na gameplay, então bora. Mas se você for jogar Free Fire e eu te assisti... Não, cara, não é Free Fire, pô. É no PUBG, mas eu tenho certeza que você vai gostar de ver eu jogando. Porque eu jogo muito. Então você fica aí na live assistindo nós. Não vai jogar? Vou, deixa eu mudar a câmera. Pronto, cara. Gabriela, obrigada pela rosa. Brigadão, meu amor. Deixa eu ver se postou no... No... Famoso... Instangration. Eu não sei se pode ficar falando, né? Qual do Teco Teco. Tava chorando? Tava. Pela conta do restaurante. Mística, eu quero filho. O que eu faço? Faça filho, então. Oxi. Mística, eu quero um filho. Eu vou fazer um filho, então. Meu Deus do céu. Que quer um filho? Meu amor de Deus. A cada um que me aparece. Vai se estressar com esse squad, mas o roteiro é sempre o mesmo. Morrendo como batatas. A gente vai iniciar isso aqui ganhando. E eu vou enfiar o win dentro do toba do Rodrigo. E aí, Kelly? Como é que você tá? Samba tem... Tem um restaurante dentro do Carrefour da Marginal da Vila Maria. Comida caseira com uma vontade por 40 reais. Nossa, era nesse que eu tinha que ter ido. Não, deixa eu contar pra vocês. Não, deu de conta a coisa porque senão o squad não vai me deixar, mas... É você que pula... Oi. A pergunta que não quer calar. Hum. Fala aí, Carol. Pergunta que não quer calar. Tá pelo amor? Quê? Carol tá com um pedaço de joinha na boca, não é possível. Tudo foi a conta. Tudo pela conta. Quanto ficar deu certo? Mano, se tu não for falar a conta que deu pra Carol, ela não vai dormir hoje, viu? É, eu tô curiosa. Se eu falar, quando deu a conta, vocês vão pagar? Não. A gente pode ir mais rápido. Ó. Capaz, gente. Capaz, gente. Olha, se eu não me engano... Eu ia pagar a conta se eu tivesse comido, viu? Olha, o bom... O bom é que sobrou um pouquinho pro almoço de amanhã e a gente pediu pra trazer ainda. Errado não tá. Nós... Você tem como embalar pra nós levar pra casa, por favor? Daí o guardanapo que tu trouxe pra casa também? Pelo guardanapo... Mano, aquilo lá dava pra... Se uma avó fosse naquele restaurante e visse aquilo lá, ela ia levar pra colocar o vaso de flor em cima. Porque aquilo lá parecia um... Um negócio... Meu Deus. Oi. É, bicho. E os caras tão acostumados a... A receber aqueles cartões black lá, né? Receberam meu Nubank estourado. Oi? Os caras receberam meu Nubank estourado. Sim, qual foi o restaurante mesmo, hein? O nome? De Paolo. Quer falar propaganda de graça? É. Nossa, gente. Meu jogo tá carregando. O de vocês também? Oxi. O meu também tá. O meu também tá. O meu também tá. Oxi. O meu não. O meu tá normal. Não vai ter que ir lá no fundo, porque aqui tem todo mundo. O meu bugou. É. O do lá no fundo. Ih, tá carregando agora. Olha aqui. Puta que pariu. O meu bugou agora. Nossa senhora, velho. O meu bugou agora. Aí lascou o berimbau. Eu tenho suplies. Deu tempo, deu tempo. Tem cara aqui em cima, Mística. Tem. Não vi. Meu. Eu não vi esse cara. O meu jogo tá bugado, velho. Tá aqui dentro, cara. Eu vou levar uma arma pra tu. Morri, velho. Tem cara por todo canto é lado. Tem cara em cima do coisa também. Eu não tenho arma. O meu jogo tá carregando, velho. Meu jogo tá... Meu jogo não. Eu não escutei o cara. Cara, mas tá muito baixo o volume do meu jogo. Calma, eu tô no astudinho, velho. Não tem arma. Eu não peguei arma, não. Não tá normal prender esse, não. Ah, não, velho. Não acredito que eu corri no aberto. Não é normal, cara. Cara, o jogo, na hora que a gente caiu, tava carregando. Não aparecia o... Obrigada, Pedro, pelos presentes. Eu tinha entrado na casinha lá, mas não tinha arma, não. Bora, bora calhar aqui. O meu bugou. Deu barulho de pulo, sim. Não deu barulho de pulo, não, Peter. Deu barulho de pulo, mas não que ele pulou no meu lado. Deu barulho de pulo. Nesse aqui, ah. Nesse aqui. Bora. Pula, pula. Bora, bora. O volume do jogo tá muito baixo pra mim. Todo mundo tava parecendo que tava carregando na hora que... O meu tá... O meu ficou carregando, carregando, carregando. Gente, eu tô lagada. E quando voltou? Eu tô muito lagada. Eu sei que se esse cara... Tem uma paixão caindo também. Tô com 300 de MS, mano. Meu Deus. Cadê a mística? Ah, não, velho, não. Eu tô lagada pra um caracolis, velho. Não finalizei não, não finalizei não. Liga no soco. Nossa. Começamos bem. Viu emocionada? iPad, Ludi. Mas quer finalizar, ô cara de bunda? Ai, mano. Que tristeza. Obrigada, Antoniel. Obrigadão. Um beijo. Obrigadão. Ai, cara. Me lasquei, meu Estevão Ferreira. Bora quitar, né? Quitei. Cara, mas será que a minha internet que tá ruim assim não é possível? A live tá de boa pra vocês aí? Não tá travando, tá rodando liso. Te conheci ontem e já sou seu fã. Me conheceu onde, Ludi? No Insta? Teco Teco? Da onde você veio? Tá de boa? Cara, mas... MS. Salve mente de vilão. O que que é... Eu gostaria de saber o que que seria uma mente de vilão. Eu pedi um... Uma xícara de chá. O cara trouxe a... O pé trouxe a bacia de chá. Amigos do pub que falaram de você e pesquisar. Ih, deve ter falado muito mal, né? Salve, Alan. Aí você veio ver se era realmente tão mal quanto eles estavam falando, né? Certeza. Certeza absoluta. Oi. Quanta gente. O quê? Fala aí, por favor. Meu quadro, meu quadro, eu tenho feito os gatos. Eu tô muito curiosa, velho. Tu é doida, eu fico louca. Naquele dia... Naquele dia que o Pet chamou o Belo pra conversar, eu fiquei louca pra saber quando a pessoa fala assim no grupo. Não. Mas naquele dia, aquele dia o Pet podia ter falado... Ô, Belo, bora jogar, vou te chamar aí... Sei lá, né? Aí o Pet precisa falar com o Belo. Aí eu... Meu Deus do céu, até eu fiquei... Meu Deus do céu, ele me chamou, meu Deus do céu, chama o Belo. Aí a Carol já tinha comido metade dos dedos, já... Tinha. Tinha, tia, tia, tia. Ai, ainda bem que ele falou, cara. Que viagem, cara. Na moral. Tem como não. Mano, eu vou ter que mandar pra Carol, porque se eu não mandar pra Carol, a mulher vai ter um ataque cardíaco. Manda no chat do jogo aí, ó. Mas se eu abrir o teclado grande, a live vai aparecer muito na live, né? Parece não. Manda no PV lá. Parece não, cara. Eu sei quanto é que deu a ponta, pô. Ela botou lá. Tá, onde? Olha esse erro, olha esse erro, ele me tirou, cara. A gente fica agora tentando lembrar de ser homem que não é verdade. Joga na... É, cara, é triste a vida do trabalhador brasileiro. Dá pra nós ter feito dois churrascos aqui no super. Eu fingi de fato, com certeza. Ai, cara. Eu não sabia onde é que eu tava. Eu quase me ofereci pra lavar a louça. Namorão. Ai, caralho. Ele já pegava aquele guardanapo lá, já saía limpando o restaurante inteiro, tirando pó e... Ei, e tu não pediu... No final ele não falou assim, não, ó. Uma pessoa junto comigo. Meu Deus. Tem gente, tem gente. Onde? Onde? Eu sou tua amiga. Tá em cima, tá em cima. Ai, tem a escadinha. Ele desceu. Acabou a espeta. Tô indo, calma. Ela era muito brabo, pô. Sim, arma. Mística. Oi. Ele no final disse assim, ó. Você não quer mais nada não? É porque eu não disse que era uma garapa. O que que é garapa? Garapa. Garapa de açúcar é pra acabar o mesmo. Não, e ainda ele pediu se eu queria uma... Se a gente queria, tipo... Ah, não, não foi ele que ele pediu. Não. Mas você disse que é tu... Na hora que você tá fazendo o pedido, você viu o preço no cardápio ou não tem isso? Eu vi, né? Mas e tu acha que eu ia ter coragem de ir embora e falar, não, tá muito caro pra eu ir. Eu ia falar bem assim pro caralho, mano. Eu tô indo embora porque aqui vai tirar meu fígado fora se eu ficar aqui. Ei, tchau, obrigado. Eu posso te digitar assim na carona também. É por isso que não tem ninguém aqui nessa merda. Quase que eu falei assim, olha, eu tenho 60k de seguidor. Vocês querem fazer permutas? Ô, Biscar. Lá e... Aquele dia que eu fui lá pra Santa Catarina, lá em Canazeiras, lá e tal. Aham. Cheguei lá também, né, meu nome? Ah, Rude, seu ladrão. Aí fui ver os valores. Mano, eu falei, uma janta, eu comia cinco dias. Eu digo, ah, tô mal no cu, tô indo embora. Mano, mas sério, velho. Levantava, puxava a ponte. Eu fosse de oferecida pública. Eu tinha oferecida pública. Eu tenho aqui 50 mil seguidores no Instagram, se quiser que eu faça pública. Cara, eu tenho que aprender a ser mais caruda porque... Certeza que uma blogueira famosa ia fazer isso. Mas eu morro de vergonha de fazer essas coisas. Pode ter certeza que ia. Ô, Mish. Oi. Mas também você tem poder de escolha, né, Fih? Você não pode sempre entrar no lugar e ficar com vergonha de sair. É, pô. Mas, gente, era chique demais. O garçom me acompanhou até a... Ele puxou a cadeira, velho. Caralho, não tinha ninguém lá. Porra, o mínimo da caralho. Não, eu tô... Mil reais foi só de 10% de certeza. Eu tô impactada. Tá maluco. Dava pra nós ter feito vários churrascos de... A conta mais caro que eu paguei recentemente foi mil reais. Meu Deus, mil reais pra mim. Eu vivo o mês inteiro. Posso ir embora, posso ir embora. Ai, gente, sério. Eu tenho que ser muito mais caruda. Porque eu vou nas... Tipo assim, eu vou numa loja de roupa. Eu tenho que começar a falar assim, ó. Ô, cês querem que eu divulgue as coisas de vocês aí? Cês querem? Cês querem? Não, sabe o que é, Mish? Começa a pegar a loja também, por perto de você e tal. Ô, só o volume da Carla pra mim que tá baixo ou pra vocês também? Só pra ti. Tá de boa. Mas ela tá bem baixinha pra mim. Na verdade o jogo... Oi, oi, oi. Melhorou. Tá normal pra mim. Vergonha eu tenho de pagar 300 numa janta. Ai, Peter. Tem um restaurante que você marca, eu acho que com um mês ou dois meses de antecedência, lá em São Paulo também. Eles pegam muito esses ingredientes lá do Norte. Ô, falar em ingredientes de Norte e tal, eu queria saber se tem algum lugar aqui em... Eu queria saber se aqui em São Paulo tem lugar que venda o açaí real, sabe? Porque eu queria provar. Eita, lascou. É... É só você ir, Mish. Deixa eu pegar aquele carro lá, Carol. Mota indo pra vocês. Na rua. Na rua. Deixa eu vir, deixa eu vir que nós estamos aqui. Tem só um, doido. Tô doido? Oi. Qual é a casa para esse, vende? Aí em São Paulo tem bastante. Casa para esse. O problema é saber uma casa para esse. Não, é só você jogar no Google. Lá você vai mais milão de ETV. O jogo tá bugado. Que coisa. Ô, Rudi, a Carol preferiu ir lá lutear o cara do que pegar você. Não passa de 50 reais. Não passa de 50 reais. Eu acho barato. Ah, me levaram até holográficas, desgraçado, tipo, depois. Puxa, eu não peguei nada. Obrigada, Jaguara, pelos presentes. Um beijo pra você. Obrigada, HFT. CS. Você gosta de CS, cara? Você deve ser fã, né? Ou se eu... Ou se eu... O quê? O quê? O quê? Que que é isso? Vocês estão dando risada. Olha a Freda. Puxa. Puxa aí de viagem. Caralho, que velho. Ah, tá. Que que vocês estavam rindo de eu falando aqui. Seus... Agabundo. Seus... Cachoro. Perdi a chance de ter essa Bugatti. Como assim, Felipe? Será que nós pegamos a top 1 hoje? A vida da Carol, a vida da Carol. Se vocês do chat foram chatos com a galera que entrar, sim. Pegue ela. Ajudar pra bater um pouco da conta. Sabe que vocês são humildes, né? Humildes para dedeços. Os dois estão lá atrás, pegando o Bugatti. Tem cara aqui. É, não tinha um cara aqui, não? Tem cara aqui. Tem certo, tinha um cara, mano. Estão me curando, que eu perdi vida. Na minha pilotagem louca. Ah, nem ferrando, velho. E a do Maia Gouveia, eu pedindo, jogando granada ali em cima. Nossa, tem mais de um. Calma aí. Se for morrer, morrer agora. Porque daí eu vou buscar. Tem um cara aqui, Rudy. Moe, salva a Carol, salva a Carol. E aí, você vai lá chamar a Carol? Você vai roubar minhas skills tudo, velho? Não, vai lá e dá ela, pô. Se escala é a boca aí que eu não estou escutando o jogo. Eu não vou sozinha chamar, mano. Porque eu tenho medo. Você vai ficar aí, Rudy? Vocês têm que ajudar a Mystica, cara. Eu não tinha, mano. Eu vou entender vocês. Eu estou sem loot, fia. Não vai falar, mano. Aí. O que tu ia pegar era isso aí. Pega o meu loot lá. Tem uma 4x lá. Isso aí é bot. Tem um cara em cima do meu prédio. Em cima do meu prédio. Tem um cara em cima do meu prédio. Jogo maldito. Pera que eu vou... O cara é no... Tem que ir lá salvar a Carlita. Eu quero saber se eu não vou matar ninguém. Gente, os cara tá vindo lá, tá? Os de Rosok desceram morro agora pra... Eu vi eles desceram lá. Não sei se eles puxaram lá. Eu tô puxando aqui. Eu vou chamar a Carla ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Se tiver alguém lá, eu... Aí a gente vai. Gastei meu UC em outra coisa. O que você gastou seu UC, Felipe? Eu vi agora que vem um animal de estimação novo, né? Ô, obrigada, Jaguara. Nossa. Obrigadão. Não tá no individual, Peter. Tá doidão? Nossa, tem um carro. Saiu, 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 saiu. Eles estão na escola, Rudy? O meu jogo tá muito... O meu jogo tá esquisito, gente. Não, não vi não. O que é aquele negócio em cima da escola? Tem um urso lá. Tem lá, olha. Tem lá. É aquele mascote lá, sabe? Finei tudo, mano. Não, finei não. Dei muita bala, mano. Bora roxar? Aonde é? Na escola? Na escola, na escola. Na escola. Tô chegando agora. Bora, Rudy. Peraí que eu vou pegar a loot aqui. Vou pegar um loot aqui. Onde é que vocês derrubaram? Ah, em cima. Vamos que é... Nós que é good, nós não rave. Opa, errou. Meu Deus. Ele levou muita bala, não tô conseguindo derrubar, não. Ele tá com um de vida, cara. Com um de vida, pode ir sem medo. Aonde? Eu tô indo salvar a Carol, hein. Nossa, eu não consigo subir. Não existe isso, não existe. Entra mais, entra mais, Carol. Não, não pega nada. Ele não vai vir, mano. Thank you. Thank you. Deu um capa aí, um. Fogo, fogo. Peguei outro. Peguei dois. Boa. E esse cara? É bot. É bot? É bot. Relaxa. Mata pelo menos, pode? Lascar. Thank you. Eu matei player, viu? Poxa, tem mais um. Pronto. Agora cada outro feliz. Eu ia falar isso agora, mas fiquei quieto. Que jeito, eu não tenho noção do tanto de bala que eu dei nesse cara e o cara não caiu. Isso não existe. Ele tava por três, cara. Eu também dei bala nele, viu? Eu dei pré-fire. Pré-fire nele. E eu que não conseguia subir essa desgraça aqui, mano. Alguém tem a mirinha 3x aí? Olha, não sobe? Tem 3x aqui, ó. Essa merda? Salve, Denilson. Alguém vai querer vir no meu carro potente? O meu jogo tá esquisito, galera. Não é por nada, não. O meu jogo tá com volume muito baixo. Olha, tinha dois caras quando eu botei a cara ali, véi. E eu não sei. Troquei um, eu digo, ah, já era. E eu não sei como é que eu aumento ele. Tá muito baixo. O espaço dos caras tá, tipo, inaudível para mim. Inaudível? Existe essa palavra, tá? Ai, ai, ai. Foi só ir para o restaurante. Gostei. Ah. Cadê o... Tem gente aqui, eu acho. Se alguém quiser, eu coloco a isquinha aqui, ó. Nesse carro aqui. Vou colocar. Pode colocar lá que eu vou pegar ele. Pega esse aí que eu pego esse. Tá maluco. É, nunca é no Brasil. É a gangue do carro que eu esqueci o nome. Bugatti. Bugatti. Opa! É, a gangue do carro vermelho, amiga. No carro vermelho. Vai na outra. Vai na outra. Aqui não, miséria. Na outra, amiga. Então ainda no carro. Ele tava no carro vermelho, tá? Não sei se ele já subiu. Ele tá lá em cima. Já saiu. Já subiu. Derrubei. Beleza. Puxa, o Rude não tá aqui. Ele falou que tinha cara com ele. Eu achei que ele tava aqui. Aí ele lascou o berimbau. Nós tem que ir lá... Lá de dar o Rude. Eu vou finalizar esse cara aqui. Ah, tá tranquilo aqui, pô. Tá tranquilo, tá tranquilo. O cara sumiu. Ah, tá aqui. Não, não é ele não. Mas tem que ser enchido aqui. Cadê ele? Oxi. Não é possível, Carol. Minha kill não veio, tá? Ah, te achei. Bora. E aí, Lucas? Obrigada, Eliton. Eliton, obrigada. Obrigada, Jaguara, pelos presentes. Tamo junto. Brigadão. Pegou com quantos do C, Bugatti? Peguei com... Quantos do C eu peguei mesmo? 7k. 7k? É, foi por aí. 7k dá quantos. Por aí. 7k de o C, né, gente? Pelo amor de Deus, não foi 7 mil, não. Vai que tem gente que acha que é 7 mil, né? Deve ter louco pra... 7k de o C dá quanto, gente? Não sei, não sei. Eu não sei. Logo, eu não sei mesmo. O quê? 7k de o C dá quanto? Dá... Mais ou menos uns 350 reais. Ah, tá bom. Mas eu vi, gente, abri 20 mil, 20 e pouco, 20 mil... É, 20k do C, 25 e não pegou. E aí, Everton, como é que você tá? Rapaz, vocês estão muito flotadores de presente hoje. Que isso? Tem um carro na direita, tá? Tem um carro na direita. Tá. Você não ganhou nada, né, Mitch? Você ganhou do burro dele. Eu sou brabíssimo. O meu carro é baixado. Não. Isso é péssimo. Eles estavam aqui, Carol? Onde eles estavam? Eu vi o carro aqui embaixo. Vai ali, Cardinha, que isso aqui tá acabando a bateria. O burro tá bem aqui, ó. Vamos tirar ele daí. O burro tá aqui, mas... Tô duro. Tem que ser do outro lado, sabia? Tem um burro estourado aqui. Ainda vai ter que passar, tá ligado, né? Vai, mirada. Mas tem ninguém, eu acho. Ó, tem cara em cima, tô. Tem cara em cima, tô. Não vou, não vou, não vou. É só pra assustar mesmo. Vou parar aqui. Eita, tá de AW, viu? Meu Deus, eu tô escutando os tiros deles. Ai, caralho. Cuidado, 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 Rui. Tá de AW. Aceita, aceita. Ó, por que eu tô escutando os tiros de vocês, véi? Oxi, tem cara aqui. Tem cara aqui perto já. Morremos, morremos, morremos. Tá, não retornei? Tá. Puts, grilo. Bora lá com ela. Como é que não cai, gente? Não existe, não. Na moral. Na moral, na moral. O cara não cai. Só dei capa nele. Não. Eu confundi. É que na hora, na hora que eu... Não tem mais combustível aí, tia, tá? Eu confundi os tiros, véi. Achei que era lá no... Não, não. Como que pode o cara não pegar isso? Mas foi de 60 em 60. Você vai pegar? Não. Não. Qual foi de 60 em 60? Não lembro, cara. Quem tava na live aí no dia da Bugatti? Sabe me dizer? Elton... Obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada, David. Obrigada, Jaguara. Obrigada, David. Puts, eu tomei a sua meio-posta. Tá na área, lá. Tá. Ai, ai. Entreguei uma play. Tô da mãe, véi. Cheguei já compartilhando. E aí, Rony, como é que cê tá? Correu por HE. Eu não vi onde tava HE, Petr. Certo, eu não vi, cara. Eu tô faz... Quantos dias sem jogar? Quantos dias sem jogar? Desde quarta. Cês tem que relevar, né? Desde quarta. Cês tem que relevar, né? Rony e Miranda é um novo apoiador da Mexerica. Já era, né, Rony? Cê já era. Aí agora cê voltou a ser. Obrigada, gente. Não tem condição, não. O quê? Não tem condição, não. Não tem condição, eu não ter derrubado aquele cara. É a minha internet, não tem como. Amiga, ele já tinha me visto. Eu dei muito cabo nele e ele não caiu. Eu acho que o servidor. Eu tô jogando com 72 GMS gravado. Não tem como. Oi. Eu vou chamar alguém aí. Eu vou jogar com as meninas aqui. Então tá bom, caralitão. Tá bom. Beijo, até a próxima. Valeu. Se alguém do chat quiser jogar aí, eu abro o código. Porque aqui não tem ninguém. Ele não vai, não. Obrigada. Ô, que isso, Kelly. Obrigada, Eliton. Ô, gente. Cês tão flotando muitos presentes. Obrigada. Cês nem tão falando, quase. Cês tem que falar também. Não só... Claro, né. Quanto mais presentes vocês viajam, melhor pra mim, né. Mas cês tem que falar comigo também. Obrigada. Acho que ninguém do chat quer jogar, não. Porque ninguém falou nada. Vamos jogar nós, então. A gente hoje tá quieto. Segundou, né. Segundou, a gente tá pra lá de Bagdá. Ainda mais eu. Eu trabalho no final de semana. Em segunda, eu tô assim, ó. Aí, pra completar... Deixa eu contar pra vocês. Minha cachorra é acostumada a me acordar... Cedo, né. Tá, beleza. E eu deixo sempre a porta do quarto aberta. Porque eu fico com dó. Porque ela fica dormindo no chão ali. No meu quarto, né. Aí tá. Ok. No final de semana inteiro, eu fechava a porta. Porque como eu tinha que trabalhar no outro dia, eu não podia acordar cedo. Porque eu queria chegar... Chegar bem no trabalho, né. Daí eu deixava ela... Fechava a porta, deixava ela pra fora. Aí tá. Pensei essa noite. Coitadinha, né. Vou deixar a porta aberta pra ela dormir. Seis horas da manhã, a cachorra não parava. E aí voltava. Pulava na cama, acuava. Aí fiquei me segurando até umas oito e pouco. Oito e pouco, botei ela pra fora. Voltei a dormir. Ai, eu acordei meio dia. Não dá. Mas... O meu tá oscilando pra caramba. Mas eu acho que é o servidor do jogo. Não é possível, não. Eu nunca vi tá assim. Se minha... Se não tivesse ruim, eu jogava. Mais ruim que a nossa, pô. O negócio é dália. Não tem medo de ser feliz. Ai, ai. Turururu. Boa noite, Diego. Antônio, eu vou dar uma reiniciada aqui no meu headset. Ai, será que se eu desligar e ligar o headset vai dar bom? Não sei, acho que não. Eu tô sentindo o jogo muito baixo pra mim. Não é normal isso? Obrigada, Antônio, pelas estrelinhas. Obrigada, Jaguara, pelos presentes. Você ganhou o décimo em outra época do ano, ou, Jaguara? Você tá começando a live muito cedo, Mística? É porque eu não posso ir até muito tarde, né? Por causa que eu tô em apartamento. Boa noite, tá devido de boa aí? Aham. O meu OMS tá 80, tá? O meu tá 72. Baixou agora pra 30. Tenho certeza que é o jogo. Eles adicionaram algumas coisas no mapa, parece. Esse jogo tá de mal, né? Aquele, 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 aquele ali agora foi demais. Eu tava deitado, só dei capa, achei que escutei o barulho. E o cara, de repente, nem me visto. Antes tinha um urso aqui em cima, e cadê o urso agora? Não é, pô. Eles botam o urso. Como é que bota? Eu ganhei ele lá no lobby, eu acho, é algum negócio assim. Ah! Eu ia, eu, que eu caio... Eu, eu... Aqueles bud, bud, pra pegar os... Bud, pra mim é cerveja, né? Mas ok. Tô brincando. Ah, entendeu. Aqueles pet, é rola pet, rola bud. Rola quem, menina? Que? É o nome do urso, pô. Eu caí aqui pra ir nesse urso, e agora não tem urso. Mas que desgraça. Tô sem arma, tá? Tô só de foice na mão. Me lasquei, Estevão Ferreira. Eu vou ter que ir pros prédios. Eita. Alguém mata esse bot aqui pra eu pegar as coisas dele? Eu mato. É hora, né, Rudi? Ô, Rudi, o altera-teu. Esse aqui se inventa. Eu tô brava. Tô escutando barulho de micro. Quem é que tá... Quem é que tá esquentando coisa aí? Ah, eu não. Eu não. Era que eu queimava o cuscuz. Era que eu queimava o cuscuz, é foda. E ela não sentiu o chefe queimado, não. Tem mais essa. Nunca comi cuscuz, cara. Tem que comer um dia pra ver se é bom. Obrigada, Junior. Obrigada, Jaguara. Obrigada, Eliton, pelos presentes. Salve, Rafa. O nome do jogo é Pobes de Mambaio. Boa noite, Junior. Boa noite, Antaniel. Obrigada pelas estrelinhas. Um beijo e um cheiro. Uma mochilinha humilde não tem, não? Só pus humilde, né? Tipo, não tem mesmo. Ó, batata madona aí. Com carne de caldo também. Cara. Eu vou pegar um vídeo na internet e vou tentar fazer. Porém, eu não tenho o trem de fazer, né? Eu vou ter que fazer. Tem um alipimzinho com carne de porco, né? Carne de porco pra mim tem que ser bem frita. Bem frita, isso. É, porque senão eu sinto o gosto do porco. Como é que é o gosto do porco? É o mesmo que o cheiro? Sei lá. É que nem galinha. Porque se a galinha não tiver bem frita pra mim, ou assado, enfim, parece que eu tô sentindo o cocoricó dentro da goela. Eu achei que a gente comia pra sentir o gosto, mas tudo bem. Não, eu não. Não, eu não. O único gosto que é bom de sentir e não precisa ser tão cozido é a costelinha assada, né, Rudy? Aí deve ser redondo. Nossa. Uma cervejinha. Que estranho, carne de porco tem gosto de carne de porco. Não, carne de porco tem gosto de carne de porco. Se vocês voltarem daí, nós vamos fazer um churrasco como vai ser dele, que é aquilo de capela, sabe? Esse churrasco aí é um churrasco. Ah, mas também é de pano na loja, velho? Eu sou o Zinio, 30 estrelas. É igual, velho. É meu, Marcos. Gente, presente. Bora, ô cambada do bem. Vou pegar 3x. Caraca, não vem nenhum diabo de uma mira. Eu tenho 4x se alguém quiser trocar comigo. Tô tranquila, tô favorável, tô tranquila. Eu não consigo comer carne de porco, não importa quem faça. Nem a... Eu não sei se você já foi, né, Aline? Mas nem a costelinha de... Doteback com barbecue. É extraordinário aquilo lá, de bom. Porra, é muito bom. Tão me dando água na boca. É muito bom. Eu gosto de comer bastante bacon também, velho. Ai, bacon é... Não tem alguma... Não tem uma coisa com bacon se não é bom. Obrigada, Léo. Obrigada, Junior. Obrigada, gente, pelos presentes. Come essa. Então, quando você comer, você vai gostar. Não tem como, não. É... É muito bom. Ô, bora, ô cambada. Deu de papa aí, deu de lero lero. Bora luxar. Vou mostrar o nosso potencial que eu não mostrei ainda. Bora querer, bora querer. Que potencial se eu jogando todo dia, não sei jogar. Imagina, desde quarta eu tenho que jogar. Então, eu também, desde quarta. O Rudy eu entro de madrug... Não, entro não, né? O Pet entra de madrugada na conta e o Rudy tá online. O Rudy é 24 horas no jogo, velho. O Rudy é o dia inteiro. O que é o... O Zói do Toba. Ó, vai lá no Impoxin, que aí é o motorista particular. Vou olhar lá, depois, no Insta. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Léo. Obrigada, gente, pelos presentes. Vocês são os morecos. Não, não querem, não. Só se alguém vai dirigir. Alguém dirige aqui, então. Que eu tô... Vou tomar uma gola de chá aqui. Maria Gasolina. Estou acompanhando você jogar aqui do Pará. Um beijo pro Pará. Obrigada, António, pelas estrelinhas. Você dirige bem esse carro aí, que eu não te pago pra você dirigir mal, hein, Carol. 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 É isso mesmo que você ouviu. Foco, força e fé. Tô certa ou não tô, chat? E vocês deixem bastante like, senão eu vou salvar pra vocês aí também. Tô pouca. Tô apocalíptica. Faço churrasco com porco. Uma costelinha de porco com aquele corin bem frito. Nossa. Bem assado. Porque ele chega a fazer crocrância. Delícia. Ô, tem cara. Tá nessa casa aqui, ó. É um bot. Errei todo o tiro, velho. Pra finalizar o cara. Não, era bot não. O cara tinha todas as miras do jogo. 8x e 4 aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Aqui tem. Só vem aqui pegar. Ou a Carol vai, enfim. Bora. Pumbar. Beber. Cair. Levantar. Bora. Deixa eu trocar aqui. Calma. E aí, Gustavo. Salve, agro. Agora a voz não se comportava como um. Então, prefiro não dizer isso. Porque vai que seja, né, alguém da minha live. Porque eu posso deixar essa pessoa de mal com a vida se eu falar um negócio desse. Então, prefiro não citar muito, sabe? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas tô em São Paulo. Vou ficar em São Paulo por dois meses. Sarve, carneiro. Bora perder os dedos clicando na tela. É isso aí. Salve, John. Como é que você tá? Salve, Alice. Tem um elemento lá? Ah, não. Tem um aquele lá de cima que tá safe, ó. Mas tá longe pra desgraça. Eu acho que vai ter ninguém lá. Mas bora. Se quiserem ir, bora. A NET é melhor aí em São Paulo? É. Seria melhor se fosse fibra aqui no apartamento que eu tô. Mas não é, né? Mas ainda assim é boa. Aí aqui é a via rádio? Vai cagar hoje. É... É da NET, mas não tem... Não é... Não é fibra. Mas mesmo assim é muito boa. Porque sem ser fibra aí em Caxias é horrível. Terrível. Eles tiraram os balões, oi? Que balão? Aqueles balões que o pessoal ficava em cima quando caía no evento, quando matou. Tiraram? Não tem mais balão não, ó. Não, mas aqui nunca teve balão, Carol. É só no evento lá em Simão que tem. Não, obrigada. Só o grande. Posso estar enganada, mas tenho quase certeza que não. William, obrigada pela rosa. Opa. É player, eu acho. É aqui, Ruth. Eu acho que é na negativa desse Harry Potter. Não tô vendo, Carol. Tá, tá aqui, ó. É a negativa do Harry Potter. Antoniel Souls enviou 50 estrelas. Boa noite pra você. Bons jogos. Boa noite, Antoniel. Um beijo pra você. Obrigadão por fortalecer nossa live. Até a próxima vez. Meu carro acabou com as unidas, velho. Ai, que caba safado. Com duas pistolas de drop. Bora lá chamar na safe. Não morro, não morro. Bora lá. Bora sair daqui, Carol. Tá pra cima, lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não vi, não vi, não vi. Nossa, acabou a gasolina. Beleza, morreu. Marked a location. Tá por aqui, ó. Ele deve tá lá em cima. Eu não tô... Tonta, tonta. Oxi. Tomei um mirico. Tá aqui, ó. Watch out. Você viu ele? Uhum. Ele deu negativo lá em cima. Nossa, que brincadeira dos infernos. Tem um mirico, cuidado. Pois é. Eu acho que deve ter acabado a gasolina desse carro aí. Salve, Marlucy. Eu vou a gasolina aqui também. Eu acho. Será que era esse cara aí? O da sniper? Vou ver se ele tem sniper. Eu acho que era. É. Era esse caba safado. Boa, esmoque. Vamos ver se esse carro tem gasolina, velho. Pra nós, pra sempre. Tem dois, dá pra chamar. Chama lá em série, velho. Oh, 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 oh. Tem não. Se lasquemos. Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. É, velho. Que porra que é isso aí? Tá colorada. Isso é isso que você perguntou? Você não conhece? Meu Deus, é mais antigo que eu já, Rudy. Você é o tio atrasado, né? A tia e o tio atrasado dos memes pela madrugada. Chega a gasolina, viu? Então enche o carro e pega nós dois. Onde já se viu? Ah, pronto. Tem um carro aqui do homem, ó. Bonzinho, espaginho, coração. Obrigada, jaguara. Tô chegando ali. Ai, eu tô correndo aqui em direção aos prédios, loucamente, como se não houvesse amanhã, esperando, né? Pra tomar uma chulapada na chulapa. Acabou a gasolina também dele, viu? Meu Deus. Onde tá surdo? Cara, mas a gente falou que tinha acabado a gasolina. E ele tá surdo, ele. Meu Deus do céu. Pode abandonar, Rudy. Ô, Carol, tem carro parado aqui nos prédios. Ninguém mandou vocês duas hoje, né? Vou ver se não tem cara aqui, né? Porque eu sou puxadora, pique... Putz louca. Bora, roxadora. Acho que uma gasolina é pra nós. Ah, é uma moto de vocês. Ué, mas não tem... Aí tu não abasteceu agora? Abasteci, rapaz. Bora, fi. Tem tempo, irmão. Tem dois drops pra chamar. Que baluco. Bora, então. É papo no bombril. Jogo no iPad, chat. Obrigada, Dudu, pelo presente. Toma chimarrão. Gosto. Cara, eu acho que eu vi um cara dentro dessa casa. Aí, ó. Fala aí. Vou parar aqui na negativa, tá? Vou chamar meu drop. Assim. Vira aí, mano. Eu juro, eu tinha visto um cara deitado lá em cima. Será que saiu? Não renderizou. Renderizou. Aí. Oxi. Vai lá no branco. Fica aqui. Tem? Tem mesmo. Tem dois. Tem um aqui fora. Tem dois caras, tá? Derrubei um. Lá, ó. Tá lá, ó. Tem um em cima da casa, tá? No segundo andar. Esse cara é de longe. Não tenho nem mais a ideia. Não ganha nada. Os caras lá de cima vão vir, tá? Boa? Os caras lá de cima vão vir. Então, se atrapalha. Eles furaram o pneu do nosso carro. Ah, não dá pra chamar o drop aqui ainda, mas que desgraça. Eu vou ir pra essa casa aqui de baixo. Tem um carro dos caras aqui, ó. Foi tu ou foi eles? Fui eu. Agora a Jossa vai ficar séria. E aí, Márcio? Aqui, você é a Márcio. Lá, você é a Jaguara, né? Obrigada, Léo. Pelo presente. Obrigada, Jaguara. Obrigadão, gente. Salve, Bruno. Esse headset é bom? É bom. Ele é zero delay, porém ele é conectado diretamente no PC. Ele não tem como ser conectado no aparelho. Então, por isso que ele é zero delay, né? Vamos, dropzinha. Cai logo. Quero minha dropzeme. O padac é outra. Por favor, aí. Tomar um biriclayton aqui. E aí, Luiz? Tô entendendo é mais nada. Boa noite. Aí, Will, como é que você tá? Eu tô... Vila Leopoldina. Conhece? Três anos pra ser desgraçado. Cair, bicho. Vocês têm miranha? Não. Tem, não. Estamos... Beleza. Os caras... Os caras saíram de lá. Ai... Aqui tem rambinha e AKM. E MK. Cadê o outro? Ó. Quer ver que não vai ter a W? A mesma coisa, mano. Meu Deus do céu. O jogo me odeia. Não é possível. Tô abastecendo aqui. Deixou pra cá. Bora aproximar um pouquinho lá pra cima. Eles estavam igual a ponta, mas deve ter saído já. Será? Acho que eles vão estar na negativa, ali na frente. Aqui, Cedias? Eles estão aí, Cedias. Ainda é a casa. 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 Tem um por fora. Tem um por fora. Oxe, não vai estar mais no time. Tem um squad chegando. Eu queria saber quem é que colocou um pula-pula aqui, mano. Pula-pula ali, velho. Cara, alguém pulando. Pula-pula. Pula-pula. Quem que foi o corno que colocou um pula-pula ali, velho? Esse pula-pula já estava ali, pô. Tá bom da rua. Foi tu que colocou? Não. Mano. Pula na porta. Pula-pula na porta. Oh, foi o Rude, né, Carol? Aquilo lá não tava lá. Mano, não sei quem foi. Eu sei que na hora que eu atirava no cara, ele pulou, pulou, pulou. Mano, eu aconteceu comigo. Eu fui dar bala no cara. Eu pulo, do nada, voar, voar, subi, subi. Que raiva daquele pula-pula, mano. Tenho certeza que foi o Rude. Não é possível. Não fui, pô. Eu não tinha pulo-pula, não tinha nada. Rude, eu te evito pulando lá em cima, Rude. Era tu. Mas ele já tava ali, eu pulei, mas ele já tava ali, pô. Cara, o Rude é um pilantra. O cara já tava ali, aquele pula-pula, eu só usei. Fiquei favorável. Que merda, aquele pula-pula. Eu aqui atirando o cara, ele tchum, não foi embora. Como é que fez o barulho? Ai, cara. Muito foda isso, né? Não, sério. Obrigada, Bruno, pelo presente. Gente... Vixe, cara. Ó, da pausagem e pula-pula que tá aqui, velho. Mano, que raiva. Vão ver. Da mesma forma que eu vi o pula-pula, elas vão ver o pula-pula. Eu não vi. Não tinha a pausagem, não tinha nada. Mano, eu fui dar bala no cara, eu fui estreifar do nada. Eu lá no alto, tentando estreifar, mano. É que ele pula-pula de cigarro. Amiga, mano. Quem colocou esse pula-pula aqui? Ai, que raiva, mano. Eu atirando na búmia, a búmia passou na janela, eu atirei. Quando eu saí na porta, tchum. Nem se para. Ai, cara, na moral. Salve, kkkk. Botou porque eu pulei e caí de frente pra ele, eu perdi um frente correndo. O cara tava durinho na sacadinha, sabe? Ah, velho, não tinha como não. Cadê o pet aí pra jogar? Se o pet estivesse aqui agora com esse pula-pula. Mano, ele ia xingar tanto. Mas que é bom com esse pula-pula aqui, cara? Pula-pula da desgraça. Eu sempre jogo fora... Fula... Eu sempre jogo fora aquela merda. Eu não gosto de ter, não. Ai, cara. Eu também não carrego, às vezes faz falta, mas eu não carrego. Ai, gente, sério. Agora chegou a doer minha barriga. Tem como. Salve, Nilson. Voa, 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 subi, subi, e pra onde tem a sol? Não. Brendon Riveros. Riveros. Riveros, olha. Ah, eu não sei pular quando é longe assim, pô. Eu pulo com a bunda. Eu vou cair lá, ó. Hum, tem um cara lá, tá? Deixa eu cair lá, já, né? Cuida com o pula-pula, viu? Dá uma arma ali. Dropei, dropei. Dropei bala também. Dropei bala também. Tem um cara aqui, ó. Bem ali. O cara voando ali. Olha o cara subiu. Mano, eu vou usar o foguetinho. E vou parar lá em cima. Morri. Morri. Karol, eu joguei fogo, Karol. Morri, Karol. Morri, amiga. Tem cara aqui. Mas não tem mais bala, morri. Bala do quê? Eu não sei. Eu finalizei o cara daí da frente. Tem dois caras aí embaixo, mano. Aí tu vai morrer. Meu Deus, o cara foi pra lá. Eu vou dropar. Não, ele não vai subir. O único jeito de subir... Tá subindo. Ele não vai ver nós. Subiu, subiu. Como é que nós sai daqui agora, Karol? Eu não sei, amiga. Eu tô dura aqui porque eu tô me curando. Os caras fizeram, eles morreram em enxergar aqui, viu? Nossa, olha o cara aqui. Ah, não, mano. Mas que desgraça. Vou voltar aí, pô. Porque eu sou a vida louca. Oxi. Mas, Rudy, tu não matou esse cara por quê, velho? Foi ele, foi ele, foi ele que fez fogo. Não, eu sei, mano. Eu tô dizendo porque eu não sei porque ele tava aqui, barcado. Tu não matou ele. Bugou. 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 A desculpa de toda flera. Bugou. Pode pedir pra Karol, Vizca. Meu jogo não... Meu jogo não tá nem abrindo vida, mano. Não tem ideia. Ai, cara. Obrigada, pâmis de babá e o cobra, pelo presente. Ah, eu vou voltar lá porque eu sou apocalíptica. E eu tô poucas ideias hoje. Preciso treinar a minha frente. Não, lembro, Gustavo. Quem é você? Que seria um gato gamer... Ô, Jaguara. Qual a chave fix? Ô, João. Você entra no meu perfil aqui do Teco Teco. E tem lá na bio. Tá fazendo granada. O link. Aí naquele link aparece o seu nome na live. Ou a mensagem que você quer mandar, enfim. Boa. Mas... É livepix.g barra mística tv. Só colocar no navegador. Do jeito que eu ensinei. Salve, Matheus. Tô lagado, Karol. Tu viu antes ali o cara aqui do meu lado? Não é? E eu abri a mira e eu não conseguia... Viu dando soco no vento? Eu não conseguia nem atirar, vai. E nem abrir mira. Não conseguia fazer nada. Ai, cara. Voar, voar. Subi, subi. Ih, pra onde? Tô chegando, rapaziada. Pra ajudar vocês. Cuidado, tem cara. Onde tem cara? No morro também tem. Não é que é que morro lá em cima tem esse cara de campeira. Qual morro? Tudo quanto é que é lado. Ai vocês me quebram, né? I got supplies. O cara não morro. Quem é um tipo de... É aqui que o nosso. É aqui que tem loot, pô. Ela é assim, ela. Eu sou apocalíptica. O que é essa chave de enfeite de tesouro, meu Deus? Vai enfeitar o tesouro? Oi. É mesmo. Ouço passos. Ouço passos. Peguei um gancho. Peguei um gancho. Tem cara aqui. Não, eu me enguei uma bicicleta, velho. Uma bicicleta, pô. Rude. Porra, tomar no cú. Sabe pra que que serve a bicicleta, né, Rude? Tem cara aqui da direita. Tem, eu tô falando até agora. Tem mais de um, Rude. Tem mais dois, tem mais dois. Calma. Calma, calma. É pelo menos três pessoas ali. Tá pegando fogo, bicho. Boa. Bilu, bilu. Tem mais um jogador aí, mano. Tem mira três aqui, ó. Quero. Pegar um gancho. Pegar um gancho. Cuidado com os camper, hein. Tem mais um cara aí. Nunca confie que pode ser só um, porque nunca é só um. Alguém precisa de kit. Eu só tô com seis aqui. É, né. É, né. Parece farmácia. Parece zona de um ponho. Cuidado pra eu não ter cara nessas beiradinhas. As beiradinhas, né, do coba? É, né, Rude? Você é a terruga. Salve, João. Salve, Jonathan. Tem MK aqui em cima, se alguém quiser. Não, Carol. Ah, a... Ah, oi. Ah, te lascar, vá. Carol tá lagadona pra mim. É, meu filho, não é todo mundo que joga com 78 de MS, não. Cravado. A ver 72. Sabe por que... Sabe por que acontece isso, né? Mark de Lopeson. Tem que pagar a internet. Eu vi só aumentar a velocidade aqui, não servir de nada. Bora, ruxadão do birimbau? Vou pedir pra tu pagar. A minha internet tá pagando a conta naquele... Bora. Vai te lascar, eu lá fiz em 10 vezes. Boa fácil, ela já tá. Ai, toda vez que eu lembro, me dá tristeza. Ai, meu coração. Meu coração bate por ti. Mas nem a pau que eu ia pagar, mano. Tu ia lavar prato, né? Fala aí, Rude. Caramba, se... Mas eu ia virar as costas e ia embora. Ia dizer, ó, obrigado, não gostei do cardápio, tô indo. Cara, sabe o que que... Devia ter em alguns restaurantes? Não é feira não, viz, cara. Se tu não quer pagar... Se tu não quer pagar... Se tu não tem dinheiro, daria pra lavar prato. Porque eu lavaria prato de boa. Não tem problema. Robby. Hum. Tem... Tem... O gancho, miséria... Não, tem não. Eu tô voando aqui no... Brimbaixão. Tem ela aqui. Traz pra eu. Beleza. Salvei a vida da Carola, deu... Enchi pra Mística. Vai comer, né? Só ela tem Bugatti. Quando tu morrer, pedo pra Bugatti, tu salvou. Mas aí, outra... Pega uma panela... Pega pra Bugatti atirar nos caras. É, mas Rudi, se nem a Bugatti... Se tu não adianta, pelo amor de Deus, né? Ainda a Bugatti ia ser. Fala pra ela, Carol. É, o Rudi ali, ele ia até que ele ferrava uma coisa que prestasse. É louco, os caras roxaram o cu e minha, hein, porra. É bem aí, passar o dia todo de jogando, tem que subir alguma coisa. Deixa eu chegar meu celularzinho. Deixa eu chegar meu celularzinho que vai rodar 90 FPS. 90 FPS. 90 FPS. Aí ia fazer a fila pra lavar louça, porque não tem dinheiro. Kiwi, kiwi, kiwi. Não, mas... Mas tinha que ter um porquê, tu entendeu? Ai, Bugatti comigo. A boneca não tá fazendo barulho de tudo. Me lasquei. Estevão ou Ferreira? Onde que tá, onde que tá, onde que tá? É, foi embora, foi embora. Poxa, ficou de minha mira. Ah, nem pudei, né, que eu não tinha mira. Pra aqui em cima, em cima, amiga. Em cima tem carro. Nossa, tu mesmo não toba. Nossa, eu dei muita barra nesse cara, véi. É, eu não pegou a minha. É mais de um cara, tá? Não, é um só. Eu tô indo aí de coisa. Para a glider. Vem cá e me dá uma ideia, Carolzinha. Por favorzinho. Agora até a Carolzinha vale. Tá maluco? Ele tá onde? Ele tá onde? Marca pra ir. Tá na casa. Depois do evento? Watch out! É. Tá. Se for ser desruxado aí, eu vou colar ali. Eu tô indo. Ele tá na casa azul, amiga. Ele tá na casa azul. Aham. Dois caras, dois caras, dois caras. Dois caras, dois caras. Eu quero só um. Boa. Eu fiquei um, peguei fogo. Eu vou entrar, tá? Vocês tem que matar logo, porque senão os amigos chegam. Eu morreu! Ah, Carolzinha! Ah, Carolzinha! Meu Deus! É o Rudy do lado de fora, velho. Eu não vi, Carol. Eu achei que tu tava lá com ela, pô. Eu tava jogando molotope no carro. Tinha caído, mano. Meu Deus do céu. Não, mas não volta. Calma. Tá mudada, mano. Ô, Carol, briga com o Rudy mesmo. Porque ele me falou no prefeito que hoje ele ia deixar tu morrer de graça. Ah, beleza, velho. Eu achei que tu tava salvando, misto, cara. Eu tava matando o cara. Ele levantou a kill ainda, velho. Não, não levantou, não. Meu Deus do céu, cara. Não é foda você jogar com duas pessoas e as duas pessoas te deixaram morrer. Não, eu tava matando o cara, Carol. E matei. Eu noquei um cara também. Mas, Rudy, o que tu tava fazendo enquanto eu tava roxando, cara? Sabe, né, Carol? Que isso aí é proposital. Não tinha sentido. Mas sabe que eu tava contigo se eu tava caída, né? Não tinha sentido. Tava lá fazendo o que com ela? Carol, eu tava... Ó, eu rushei no cara. Eu derrubei um, o cara fez molotope. Eu fiquei um de vida, fui pra baixo e fura. Aí eu pensei, ela tá aqui em cima, ela tá contigo. Morta. Inocada. Bug chegando. Não sei se chamaram drop, foi? Foi. Achei o cara tinha saído do bug. Se eu soubesse quem tava dentro do bug, tinha tirado. Graças. Tem muito cara aqui, mano. Aonde que eu não tô vendo? Vem cima lá. E o drop, cai aonde? Pornudo. Galoíssimo lá também. Marca no local. E vai sair o de baixo ele ta? Não, 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 lá de cima, aqui eu não tô indo pra buscar Tá naquele lado não A segunda lá de cima Tem a rambinha e a MR ali Não vai ter que sair daqui, tá? Não, os cara de cima eu acho que saiu, porque houve um bug Sabe Debler, sabe Rafa, como é que vocês estão? Não vai ter que ir, nem que seja por trás dos... Tem uma bugatti ali, ó Tá na... Aqui não tem visão, velho Tá nesse trem aqui, ó Então é o cara lá de cima, Rudi, ele saiu Ah, ele tá no teto, tá? É o Peter Eu peguei o do teto lá, tá? Não sei se ele tava só Tem um bug rodando aqui Foi embora o bug Tem dois bugs aqui, dá pra nós pegar e ir embora Só que onde ele tá eu não sei Cadê o cara? Ah, ele saiu dropando tudo aqui Hehehe 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 Tem 4x aqui Hehehe Hehehe Tem coisa aqui, Rudi Tem gancho Se não tiver... Eu tenho gancho Tá aí, ó Bem aí, tá o... Coisa Eu tenho 4x Tá aí, onde eu marquei Bora que esse aqui não vai ganhar Vai ser GGzão Meu Deus Meu Deus, cara Um cara pulando ali na frente? Parece que eu vi um cara nesse galpão aí, pulando Bora nesse buraco Qual o drop chamado aí na frente, pô? Cara, eu vou ver se nessas casas não tem cara, porque eu acho que tem Tem um bug parado Tenho quase certeza que eu vi um cara pulando de miranha Esse morro é terrível Ó É no teto da caixa d'água Desce Se ele não desceu, né? Mas eu vi ele lá em cima Você não pega ele costa aí, Rudi? Boa Boa Peguei Agora bora tentar... Aproximar aqui Pra eles não vêm nas nossas costas Eu vou pegar galpão Mas eu vou de miranha Pra não fazer muito barulho Eu vou pegar galpão, mas eu vou de miranha Cuidado 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 Tô longe Um carro chegando Carro, carro batendo Boa Peguei um que tava em cima Tem um correndo no aberto Peguei um em cima da caixa d'água Peguei o do aberto Tinha um do carro ainda É, não, o do carro... Um eu peguei, mas tem que ter mais um Deu coisa eliminada Equipe... Coisada É, eu que matei Deu equipe eliminada Mas tinha um que tava no carro Não, do carro eu peguei Foi o que subiu na caixa d'água Ah, então pronto Então foi tudo Acabou, será? Tá O que é isso? O que é isso? Nada, estou estourando as portas Vamos drop aí na rua Vai lá, Rurude Eu já passei no outro não Eu estou full 3 Estou Toma um olho no meu ovo Eu também Estou aqui em cima Fiquei maior tempo aqui dura Opa, sabe? Eita, ponte Ah, mas que miseria Eu só tenho uma arma só Eu vou aproximar aqui Pegar o bug aqui Pegar o bug aqui Pra ver vocês Mais três caras Mais três caras E aonde tá esse escaba? Bora, descravo Killer Aqui embaixo Eita É por ali Não é obstrução howling From nowhere e aí e aí a safe mano onde é que tá esse né não sei o que que sabe e tá passando por debaixo da ponte atravessando pro lado daí watch out por debaixo mas na assim não é no chão não e aí só mais um tô sentindo cheiro hein eu sou do Rio Grande do Sul Caxias do Sul obrigada já agora pelos presentes quem confia que essa aqui vai ser GG chat digita um só mais um cara impossível nós perder essa não tem como não aí ó Josivaldo matou Josivaldo foi GG vocês podem flodar o chat com GG aí porque foi GG e quando é GG vocês podem flodar o chat aí falei que ia ser cara obrigada Elis pelo presente obrigada Léo obrigada Kelly eu no lugar de ter feito o meu primeiro e ter comido né brigadão gente achei que hoje não ia ter GG não olha o Rudy cara roubou todas as kills mano meu Deus do céu beleza roubou todas as kills e aí João que raga runo que raga runo agora vem a win acho que acabou de ter win nossa ali foi contra bote ah falou que o nosso joga contra bote eu não deixava não falei eu afirmei tchau cabeça de guidão e aí 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 eu não sei o que esse cara tá fazendo aqui ainda brigado é brigada de agora rapaz o certeza que o já agora ganhou na mega cena cara e não quer falar para nós eu tenho certeza mas Leandro quanto tempo que você não aparecia pela nossa live e aí só se for amargo eu tô fitness 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 da música amor eu quero comer não quero olhar isso ai né eu tô jogando tu vê como é que é né amor eu quero comer e não quero olhar isso ai não se antigamente eu falasse com uma pessoa assim ela me dá uma chinelada na bunda é verdade não amp não não e aí O coceiro do meu ovo é louco. Nossa, quando tu falou coceiro no meu ovo, eu pensei que ia falar outra coisa. Ainda não, assim, a gente não inventou. Mano, apareceu. Ela começou a falar, eu falei, tá porra. Hoje vai ser difícil chegar no top 1 de presente. Eu tô em KITOP, Jaguara. Obrigada, Lucas. Eu nem sei como é que eu tô. Mite que hoje é seu aniversário, porque hoje você tá de parabéns. Não, não só hoje, Felipe, como sempre. Ah, você tá maluco. Ela consegue piorar o que eu já tava ruim. Nossa, cara. Já não tava boa a piada aí. O começo tava ruim, agora parece que piorou. Cara, eu vou ter que tirar essa película, não dá não. Como? Por que, caramba? Os olhos no pescoço. Não, não. Ele fala quando tá com raiva, tá? Fica ali. Desceu, desceu, desceu. Cuidado. Quem é que atirou essa granada? Eu? Cuidado. Cuidado. Tem KIT aqui, Mr. Cuidado. Cuidado. Não precisa. Vai puxar esses caras ali de cima? Eu tô sem KIT, véi. Esse Alex aí, ó. Tem um KIT aqui, vem. Thank you very good. Two people. Pô. Vixe, cara. Eu não sei falar. Eu gostei. Eu asmoei. Lucas! Roubaram minha kill. Tem três caras achando na gente, viu? Vindo daqui, ó. Eu tenho. Eu tenho. Tô sem. Tem cara aí? Sim. Cuidado, tem que entrar esse cara aqui, ó. Aham, mas eu vou ficar aqui. Eu vou descer mano, a gente precisa maldade. Eu vou de... Não. Na... Tem cara aí. Aham... Pai! Aham. Tô com... Tô com... Tô com... Aham... Tô com... Tô com... Tô com... Tô com... Tô com... Vamos tomar partida aqui Nossa, da onde surgiu esse corno? Ah, vai tomando Que desgraçado, mano Ai, velho, eu sempre sou finalizada Ah, caralho, é em cima do morro, velho Tô fazendo a play, matando o Biribation ali Obrigada, Lucas, pelos presentes Ah, velho, tô triste Me mataram ele, Rude, tu acredita? Não, não caí pra esse aí, não Foi pra esse aí, sim Foi sim Eu caí pro cara lá de cima do morro O cara do morro deu um poste aí Foi ele, velho Foi lá no morro Não tem ninguém aqui Só tem eu e o Peter, tem mais um cara E o resto tá tudo no morro Toma cuidado, eu não sei se vai descer aqui Vai, Dona Descer lá Não, cara, eu tento ser uma pessoa calma Eu tento não tiltar Mas aí os cara faz isso comigo Eu tenho vontade de mandar ele Tem que mandar um pão ainda, né? Tomar no Tobias, fortemente Tem que mandar um pão Eu vou cair lá Eu também vou cair aí, mas tô indo de jegue É porque tem cara no outro morro também, sabe? Hoje eu tô apocalipse, eu já falei Poucas ideias Kelly, Jaguar, obrigada Pelos presentes Eu acho que a gente pegou a sétima já, né? Me lasquei, viu, Pet? Eu sei Qualquer coisa pra voltar Eu não consigo voltar, porque ela tá mortando E tem um de dentro do galpão Não, ele foi pra direita, tu pode voltar pra baixo Onde é que ele tá, Pet? Tem que eu vou pegar ele, eu vou cair em cima dele Ele tá no galpão, velho Ele tá aqui, bem aqui no cantinho do lado de fora Vou pegar ele, calma, eu vou cair em cima do galpão Ele tá bem do lado de fora, bem na pontinha, cuidado Aqui, ó Tem outro aqui, ó Eita, onde é esse outro atraso da trincheirinha, hein? Não sei Eu tô safe, velho Tu derrubou a Pet aqui? Deu bem, deu bem Tem um cara chegando aqui, ó Ah, vai do Manu Não Preciso de ajuda, Rudy Tem comigo, tem comigo Tô subindo O cara me finalizou, mano Ah, chegou o costo Cuidado O cara puxuniu, me chunou, me chunou Nossa, mano, que ordem O cara tomou o capa, mano O cara tomou capa, mano O cara tomou capa, mano Não, vai matar esses cara O cara desce, desce Eu tô safe Tô safe Tem kit? Ele preferiu me finalizar, cara Tem um bem agora Estevão Ferreira Que merda Que merda, cara Que merda Relado o bandagem Relado o bandagem Não tem Peguei Eu tenho um foguete pra nascer em cima desses caras Bora Então troca foguete neles Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, velho Ah não, velho Hoje o chat não está florido Hoje o chat está Naquele pique segunda-feira, né Cansado Nem conversar muito, eles estão conversando Obrigado Ah, eu adoro quando eu saio com o ouro Me sinto muito feliz Já vai que tem Cuidado Tá Peguei ali Agora a sua costa Ressaca? Você foi pra festa ontem? Pra ficar com ressaca hoje? Como assim? Eu lembro de uma vez Vou botar aqui pra não Eu lembro de uma vez que eu fui numa festa em um domingo Não Era uma festa de terceirão Tipo, eu tava no final do ano e tinha um Uma sunset No domingo Só que uma sunset A sunset foi tipo até umas duas horas da manhã E no outro dia tinha aula E prova E prova de matemática Que eu tinha ficado de recuperação em matemática E eu fui nessa sunset Gente do céu Tá lá de trás Eu fiz a prova beba Que vocês vão tentar Foi a pior prova que eu fiz na vida Então depois daquilo Eu nunca Nunca mais fui Pra festa E no outro dia Pra festa E no outro dia tinha compromisso né Mentira Porque eu fui na festa do PUBG E no outro dia eu tinha PMTL E eu fui de ressaca E com E com Uma A infecção Não, não é a infecção alimentícia Como é que fala? Quando a pessoa come alguma coisa estragada Que fica Fica com o que? Eu esqueci agora Eu fui embora Uma palavra Fui super mal Na minha estresse de PMTL Oh Luluzita Como é que você ta? Como é que você ta? Urd não morre Pela streamer né? Boa noite Mística E ai do zoeira Como é que você ta? Vocês já podem quitar viu? Obrigada Cês viram que todo mundo ficou quieto né? Cês viram 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 né? Eles fazem o que eu mando Porque aqui Eu tenho a voz maior Não, é porque tu é streamer só por isso E eu sendo a streamer eu não tenho uma voz maior? Tenho Oxi Intoxicação alimentar Isso ai Ai eu tive Eu tava de ressaca E com uma intoxicação alimentar Vamos jogar o Miramei pra ver como é que ta? Bora Caganeira essa tava Então, o que que é uma intoxicação alimentar? Eu tava com o Tobias velho aberto E... E a boca aberta também Porque saia pela boca e saia pelo toba É isso ai Ué, vocês acham que eu não tenho? Cês acham que eu tenho vergonha de falar? Que eu tava com uma diarreia de cair o cu da bunda? Com sete rugas não era mais sete rugas Era uma ruga só Todo mundo caga pô Cês tem que dar graça a Deus que sai merda do cu de vocês Porque você já pensou se não saísse? Pelo amor de Deus Meu Deus, esse sete rugas é o novo pra mim Eu já ouvi falar junto a música Que isso é agora Juntão Eu sou uma pessoa que eu levo meus seguidores que me assistem Daniel Garcia mandou 100 reais Eu sou seu fã Eu sou seu fã Tá porra! Pagou a janta Pagou a janta E Vocês, meus seguidores Eu levo como se fossem da minha família Então com vocês É É É É algo assim muito relativo Entendeu? Não Você vai continuar o áudio Não matava o Peter Que desgraça Que desgraça O Daniel dando dinheiro pra não dar intimidade Ai, cara Mas intimidade é um negócio triste mesmo Porque eu no início Quando eu comecei a fazer live Eu tinha vergonha de tudo Hoje em dia, cara Não tenho vergonha de nada Agora matou o Pera Tem um squad com nós Vamos matar todo mundo A gente não Obrigada Kelly Obrigada TNR Os presentes Vai de co lado, viu? Mandei ele vir Cadê? Agora enche essa Vai fazer o que com o encheço Sai daqui o mula Saiu o squad no cassino também Pronto, não posso lutear mais agora Escareli é onde eu marquei Gaze, ele volta Obrigada, Thais Ela luteou tudo, velho Tem escareli ali Eu sou streamer Tu escutou isso aí? O que? Ah, Beto vai dar o tolba dele Eu quero saber o que precisa do custo Onde é que faz o custo pra jogar com o streamer O que eu quero fazer Tem que fazer com o Rudy Porque ele já jogou com todo o streamer disponível na sociedade Ah, já mandei toda essa merda Mas credo Mas credo, se o Rudy me mandar a merda Eu faço ele lamber ela Ah, eu vou mandar ela no lugar pior Ah, eu acho que o gancho Devia ser do jogo E não de evento O gancho devia ter em todos os mapos Alguém quer me emitir? Eu tenho surpresa Ui Ui Derrubei um e caí pra outro Tá toso Alguém me help me, please Peter, tu venha me salvar Tem cara no muro já E se tiver um kit, solta aí Rudy Que eu não tenho nada Joga bandagem aí então Faz alguma coisa de útil Tem nada Só tem um, dois biricas Biricas eu tenho Tem cara Usanteu 90 fps E agora Tem então aqui Eu vi o passe dele Ele parou no muro Tá duro no muro É, só aqui na direita Tipo aqui assim Alguém pro chá aí, foi vocês? Foi eu Não Mas aqui não dá não, pá Que H é brigada, meu Deus do céu Tem cara nas casinhas ali E eu que não posso Tem a ciência também Que porra é essa? Era só uma HE Que eu queria Meu Deus Eu minei Tudo que tinha pra fazer com esse cara eu fiz Que desgraça Valeu Paulo pelos presentes Calma, eu tô vivendo uma coisa aqui Esse tá muito louco Porque o Jaguara já era, não era? O Jaguarinha é muito louco Calma aí, gente Calma aí o que? Eu tô meando aqui no meu negócio Ih Deu um problema no negócio dele Se siga contando as rugas do toba de vocês É, porque vocês sabem Como é que vocês sabem que é 7 rugas? Tá a cara cravada aqui Que horror Meu Deus Isso é intimidade demais Ah, uma granada E aí, Ertorzito Seu ghost safado Eu juro pra vocês que tem um cara aqui Não é possível que ele esteja Bora roxar, pô Eu não tenho essa paciência, não Vambora Nossa, olha aí a minha vida Ainda pegou, mano A hora que vocês quiserem Tô aqui, no muro Atrás do muro não tem ninguém, pelo menos não tá vendo Já passei Tem um cara no mesmo prédio que eu em cima Então bora lá, Petra Tá onde, Petra? Muito miado, muito miado Tá aqui, Petra? Tá comigo, eu dei capa Sim, eu dei capa no cara aí, Mishka Achei que tu queria ficar Agora voltei Quem tá onde, Mishka? Aqui no canto Mishka igual uma pateta Tá cheio de cara aí, Mishka Pá, a teta tua bunda, Petra Eu sou pão freia Mas tu foi pra teta agora Eu não sabia que lado era, Petra Tem cara do outro lado Tem cara do outro lado Eu vou ter que ir Paguei o outro prédio Boa Boa Aqui acabou, agora eu tô na frente Hei ele mata, eu vou ter cravado Eu não tenho Hei, não tenho Hei Não tenho Hei Tem cara do outro lado, tem cara do outro lado aqui Tem cara do outro lado, tem cara do outro lado aqui Tem mesmo, Karol Pegou? Era o bot Não, esse aqui tava caído, tá? Esse aqui tava caído É por um andar aqui Eu tinha visto um cara ali Comigo no segundo andar aqui ó Tô chegando Tô por trás Tô Agro bot Pega a arma, comeca Meu Deus, velho Pega a arma, comeca Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Sobe, 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 sobe O que é isso? Sabia que tinha um cara à costa Em cima do cassino, não é? Mas que desgraçado Eu tô com uma calceira na sovaca Cansei, Samuel Agora eu vim pra Miramarzinho Miramarzinho gostoso Salve, Alan Nossa, a DBSzinha é roubada demais, mano Miramar é gostoso porque ela tá matando Só usa DBS que não se garante no frente com o fuzil Fala mesmo Quando eu tiver de... Não vai falar nada Porque eu não tenho o que falar, né, hoje? Fala aí 4x aqui Quando eu tiver de... Quando o Tobias virado pra cima Não vem fingir a real Ah, meu Deus do céu Tem mais gente, tem mais gente Caraca, não tem um escarreiro nessa merda Eu tô precisando de mira Eu falei que eu tinha uma 4x que eu dropei aí Deixa eu ver se tá aqui ainda MKS, obrigado pelo presente Eita, caramba Nossa, tem um M4 aqui Já tô Vocês viram onde eu larguei a 4x ou chat? Não lembro agora 4x Quê? Tem dois caras Vamos jogar o pau Não lembro mais Já era Bora lá Não sei, Rudy Não lembro Acabou de dizer Não Pedi ajuda pro chat E o de onde é que tá O do x Já era Se tiver carro Eu vou no aberto mesmo Porque eu sou apocalíptica Não, não Eles tão cravados aqui, Mishka Tô me dando bala Não, você pega o pei não, Mishka Tem calma aqui, véi Calma A Mishka tá aí Tô indo Tô não, pô Tô aqui na negativa Pô, que pinada que eu tô É, tomou bastante bala mesmo Tomou bastante bala Tomou duas balas Tem um aqui, ó Um aqui, tem aqui Não tem aqui Mano, tinha um cara duro aqui, véi Nossa, que susto que eu levei desse cara, mano Eu também, véi Eu tô carregando a arma, eu tive que sair Eu quase levei um... Quase joguei meu iPad pro ar Eu tô aqui Nossa senhora Não tem o ira Essa história Nossa, eu joguei fora uma 4x, mano Eu não lembro onde Amanhã tem live Boa noite, Diego Até a próxima Eu vi tiro pelo menos Ai, ai Obrigada, Gerdão, pelo presente Obrigada, Kelly Obrigada, Kelly Não é aqui, deve ser lá no outro Tem que pegar carro porque Deve estar longe Mano, que susto que eu levei, véi Vamos de mobile, Thiago Terminada a bala da Caymmi, mano Eu tava recarregando e o cara me atirando Aqui na frente Eu tenho que comprar um remédio pra af, tá, véi Eu tô com uma af, tá na boca aqui Tá foda Obrigado Obrigado Esse é bote, eu acho Não é possível Carro? Ele pegou o carro Ou chegou o carro Tá indo o carro Tem mais cara, tem mais cara Já foi, já foi Opa Tem Dentro da casa Onde você subiu no caixote pra Ah Agora já era Nós não vamos voltar lá pra pegar a bambina Dois caras lá Três, cara Derbei um Bora lá, então Bora Bora Vão mirado Ainda mais vocês estão fora, hein Um vai tá salvando e um vai dar bala Bate pro Bate pro Bate pro deles, né Aqui vai ser onde nós subir É, mas olha isso O carro não sobe aqui, mano Pela esquerda, Mística Ah, não era aqui não Isso, isso, isso Tô pegando o carro Tô pegando o carro E aí que eu tô caído tá mais 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 dois aqui comigo é outro time então não tem hoje eu tô safe a cara tá caída cara tá caído também E aí Caraca mano é foda quando o povo cai eu vou correndo salvar o cara não tem que fazer não não tem que fazer não tá tomando tem que ir para cima cara porque senão não vai daí não ficar aqui tomei lado tomei lado é outro squad hoje lá em cima cuidado o cara aí de cima vocês pegaram né peguei 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 eu sabia que era dois time mano eu já tinha roubado três vocês podem dar uns tiros vocês podem dar uns tiros aí para tirar o foco de mim obrigada contou aqui o aqui onde contou contou e sabe onde é que tá o cara mística então aqui em cima desse morro aqui três cara eu vi eu vou eu vou por trás o nosso carro aí como é que tá eu não tenho como ver o carro eu acho que você tem que pegar o carro aí para safe na real viu não vai ter que ir pela safe onde o pé até tá indo e teria né mano mas esses caras vão ficar aí marcando e eles estão flanqueando já nós mas tem um em cima do morro ainda ou vou tentar pegar esse e deu bala nele não vou fazer o frente e puxa para cá que eu dou o couve e de capa ele não vai dar cara não cheio calma e se pegar o carro tá roxando debaixo tá roxando vai 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 é da cor só da tiro aqui e aí tem na direita é mais um se você espera aí mesmo que eu tô me curando é negativo ainda é só mais um Ah, tá aqui, é o último, se tu matar ele, tá atrás daqui, ó, ali é, tá curando, tá curando mesmo, a gaia ali é, tem que acertar a gaia, é, ó, morreu, ele puxou, mano, cara do céu, eu puxei a arma antes do cara, mano, quer dizer, eu puxei a arma antes do cara, não, eu dei bala antes dele dar em mim, que mentira, que mentira esse jogo, obrigada Diego, obrigada Elton, obrigada Anderson pelos presentes, tamo junto, brigadão. Ah, meu Deus, não é que surgiu tanto o cara, velho, surgiu dois times do nada, velho, em cima e embaixo, tipo, pô, nada a ver, velho, nossa, mas eu, eu dei bala naquele cara antes dele me dar, velho, não tem lógica, ele tem me matado do nada, tava morta, tu não deu bala antes não, ele veio por cima já te dando capa, velho, ali era morte, não era melhor eu ter ido no frente do que ter puxado a gaia, é, ou tacado a gaia nele, né, tacou lá atrás, não, Peter, eu tive que jogar a gaia e puxar a arma, porque ele tava vindo no frente comigo, tu queria o que que eu deixei, mas joga a gaia perto, entendeu? Não, porque daí, ele vai vindo no frente, tu joga a gaia perto, ó, mas a minha, que que despreza, deixa eu ver um negócio aqui, chat, rapidão, tá? Tem que ter uma coisa errada, calma aí, Aquele ali, eu achei que era só o cara do carro subindo, puxando em ti, tá ligado? Aí eu fui no aberto, tinha o cara na negativa ainda, velho. Só me marcando, eu noquei os dois aí, tá o último, o último perdendo por anos, a gente tava com zero, até pro gás. Foi roubada demais, você vê agora, velho, eu não entendi o que ela mandou, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, hum... Piquezinho pra mim é coquinha gelada, hummm, coquinha gelada é tudo. Obrigada, Luluzita, pelo Pique, obrigada, Kelly, pelo presente. Vai te lascar, ô, Vinícius Farpador. Eu ganhei a gaia certinha, foi o do cara que veio pra frente ali. Carol. Não fique brava com nós, Carol. Nós não tinha o que fazer ali. Ligue seu microfone, nós precisamos ouvir sua melódica voz. Não tinha o que falar, Carol. Não tinha mesmo, o time nas costas já tava me dando bala. Quando é os outros que caem, dá um jeito. Mas tinha dois times, Carol. O cara começou a me dar bala. Eu levantava, o cara me dar bala. Eu quase morri também, pô. A mistica tava caída também, eu não conseguia ir, não. Eu não conseguia levantar. Na hora que eu caí, não era pra frente, porque eu não sei o que você acha, você não presta atenção no jogo. A gente rushou naqueles caras, matou eles, eles já estavam trocando com o outro squad. Quando a gente chegou lá, você não presta atenção no jogo, não? Pra mim, era só aquele time, velho. É óbvio que quando a gente derrubasse, eles ficariam rushando a gente. É óbvio. Olha, eu só sei que nada sei, e se soubesse, não falaria também. Tchau, chegou o irmão. Eu fui rushar junto com a Miss, que eu tinha dois caras, achei que era só um. Eu notamos um, o outro notou a Miss. Eu sei que quando alguém que cai, eu faço das tribunas. Eu não conseguia, eu não conseguia salvar. Meu Deus, cara. É, mas quando eu que cai, eu não conseguia salvar. Eu falei, eu faço das tribunas. A gente. Eu não sei o que é que disse que eu tava com a Miss, que eu achando com a Miss. Sendo que eu tava caindo, depois era tempo, fui a primeira a cair. Ah, fui o culpado ali também agora. Rude, você sempre é o culpado, porque você nunca vai salvar. É, o engraçado é que eu tive que ter salvado, né? Mas nunca vou salvar. Ai, bom que eu marquei o cara. Tô me rushando pra me finalizar aqui já. Ah, finalizou. Meu Deus, velho. Fica o cara num time ouvido, velho. Fica o cara num time ouvido, velho. Fica o cara num time ouvido, velho. É um cara só, velho. E pior é que eu tava vindo pra ele não te finalizar, e ele finalizou, mano. Tá bom. É player, tá? É player, tá? Noquei um aqui. O que mais? Tá sim, não tem? Ah... Posto? Ah, nem foda que eu perdi no frente desse cara, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei onde esse cara tá aqui, mano. Se ele tá aqui nessa dobradinha aqui, ou se ele tá lá no fundo. Eu vou servir de isca. Ele tá aí depois da máquina aí, ó. Mas, meu Deus! Toma. Toma. Tu tava calado até agora, Peter. Você é o próprio dono da Discord, né, seu vagabundo? Vem do nada e fala toma. Sou uma cabeça. Caraca, não sei nem onde é que sobe nessa desgraça. Mira, mas às vezes pega umas partidas boas, mas às vezes pega umas de duro, viu? Ah, velho. Eu ia saber que o cara ia estar de doze, mano. Ele tá onde, né? Sai da máquina. Que louco! Olha isso, mano. Obrigada, Jaguara. Obrigada, Marcão. Obrigada, Anderson. Obrigada pelos presentes. Ai, cara, não tá dando hoje, não. Ai, meu chá acabou. Ô, Peter, você poderia, por favor, me dar uma xícara de água? Não. Nossa. Eu confio no frente da Carol. É, o mesmo lugar onde ele me pegou. Quem confia na Carol, digita 1. Quem confia no cara, digita 2. Eu confio. Fio na Carol. Tá cheirando a porta. Tá cheirando a porta. Ele lutou, ele lutou. O ministro já fez a moitinha. Ai, seu duro. E ela atirando luz. Cara, que me mataram, Carol. Puxa lá no azul. Tem mais dois lá. Nada? Vou quitar. Eles já tão aqui, ó. Tão jogando granada e meia. Eu gastei a bala todo dia. Deixa a doze do falido aí. Sou do grande sul. Boa noite, Pagner. Vou subir um pouquinho aqui pra... Entrar um ar. Ela vai comer granada aí dentro. E ela ainda atira de porta fechada, cara. Qual que é o hack, Carol? Fala aí. A porta tá aberta, velho. Pra mim tá aberta fechada. Mas ele tá maluca? Tá baruca, cara? Você tá baruca? Eu vou quitar, mano. Não vou rixar, não. Só tenho uma bala de doze agora. Vamos lá, gente. Vamos morrer pra aquele cara, velho. Esse cara tá chupando granada. Eu vou quitar aqui, tá? Carol tá com medo. Fica de boa, Carol. Tem oitenta pessoas te assistindo só. Não, pô. É pra gente jogar, mano. Eu vou ficar aqui dura, porque eu só tô de doze com essa vector. Adianta de quê? Eu nem sei onde os caras estão. Nossa. Não sei quem, mas alguém quitou. Eu vou quitar. Eu vou subir aqui e vou quitar. Hashi. É Hashi, será? Ou Haki? É Hashi, né? Obrigada pela rosa. Tá divertida essa live hoje, né, Mishka? Hoje o negócio tá muito louco, né? Porque eu fiquei... Vamos. Tá. Eu fiquei... Quatro dias sem fazer live, né? Daí hoje o negócio tá muito louco. Ai, meu Deus. É caro pra pegar esse traje glacial, será? Onde tá escrito traje glacial? É nada. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Onde? Tá ali, ó. Beleza. Tá ali, ó. O movimento, né? Tá ali, ó. Não vejo o que é traje... Traje... Tra... 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 Meu Deus. Traje glacial aqui. Mite que forja ali, ó. Dica que só foi com Deus agora. Então deu um final agora. Agora? A cadeira aqui é do Johnny, mano. Pra ela não doer as costas, tem que ficar reta. Olha a moto do ovo passando no seu ovo. Não sei o quê? Que é isso? Não eu falei moto, mas é... Olha o carro do ovo passando no seu ovo. Não, por que passando no... Meu Deus. Sim, tu nunca viu aquele meme lá? Que é assim? Olha o carro do ovo passando no seu ovo. Olha a Mishka ver esse meme. Meu Deus. Hello. Só o carro passar lá na rua dela. Meu Deus, cara. É um meme velho da internet, ó. Nossa, olha um indiano aqui. Parece o Goku. Lagada da miséria. Vamos ver se o avião hoje tá... Vamos ver se hoje o avião está participativo. Eu faleci, gente. Ninguém me furou. E aí, galerinha do avião. Tudo bom? Fala comigo, galera. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô. É o carro do ovo passando na sua rua. É o carro da rua passando no seu... Ah, é o azedor do pé do frango aí? É o carro da rua passando no seu ovo, não é o... O azedor do pé do frango ainda tá no avião? Mentira. Tá. Te juro. E aí, mano? Mentira que tu tá aí. Como é que cê tá? Vai cair no evento? Vai cair no evento? Eu duvido que seja o pé do frango real. É ele. É o pé do frango falsificado, C. É ele, é ele. Quem que tá no avião? O azedor do pé do frango. O azulão? O azedor do pé do frango. Meu Deus, o azulão, quem que é o azulão? Amarelão, o marlá e me traz um alce. É vivo, véi. Seu pica o pau, o azulão. O amarelão? Quem que é azulão, mano? Azedor, o marlá e me traz uma capivara. Tu já viu aquele cara trovando os velhos com fake? Que ele achou o Leôncio? Quem é o Leôncio? É, ele perdeu pro cara falar bolinha de golfe. Não, Rony, eu faço no Tico-Teco. Já viu? Já viu esse? Ah, desgraça, véi. Tem mais um lá dentro. Eu não gosto, eu não gosto de ligar. Tô caindo nesse aqui de cima, hein? É o Vapo. Bolinha de golfe. Eu dei muita bala, véi. Olha esse cara largado, véi. Bolinha de golfe. Que bolinha de golfe? Eu vou mostrar pra vocês esse meme, é muito engraçado. Sério. Cara ruim, meu Deus, véi. Vai cair aí, Mítica? Não. Eu tô aqui já, eu te pergunto se eu vou cair aqui. Não, Petra, eu tenho dois na área, eu e tu. Seus arrombados. Mas tu morra também. A Carol tá viva lá. Eu sem arma, acredita? Acredito, velho. Ah, cara. Não sei assim, Rogério. Ele criou um fake de umas minas e entrou num grupo, sabe? De picos, sei lá de quê. Pra ver o que os véi mandavam, né? Aí os véi começam a trovar ele. Só que tinha um véi lá que a voz era igual do Leôncio. Uma igual, mano. Tem que ver, mano. Aí tipo, ele começou a trovar e o cara mandava assim. Mi amor, você é tudo pra mim. Aí, no meio da trova, ele pediu assim pro velho. Mas você poderia falar uma frase pra mim? Bolinha de gol. Bolinha de gol. Igual, igual, velho. Boogie, boogie. Boogie chegando. Eu bem, um preciso de ajuda. Tô indo. Vou ter que ir de foguete. É dois aí, Ruth? É dois. Não consigo. Peguei, peguei, peguei. Nossa. Eu não... Esse foguete tá... Esse foguete tá estranho. Não funciona. Ah, boludo. É só boludo? Então, toma, então. Toma na beça, vai. Meu Deus do céu. Tem quatro caras na área. Quatro caras na área. Tem quatro caras na área. Tem quatro caras na área. Tem três caras na área. Tem três caras na área. É nós três, pô. Ah, tá. Tá doidona mesmo, velho. Tô com tanto medo de morrer. Ninguém tá fazendo nada. É a Carol rua. Batei três pessoas, tá? Tá bom, então. Cedo, né? Tem sete pessoas aqui ainda. Meu Deus do céu. Eu já entro aqui. Tem mais cara lá na frente. Tá passando lá nos quadradinhos. E aí, Raoni. Olha o cara pegando o trem lá pra ir embora. Mas eu não dá pra ver por causa desse... Mierda. Mierda. Valeu, Jaguara. Valeu, Kelly. Tem cara aqui comigo. Tem cara aqui comigo, tem cara comigo, tem cara comigo. Que jeito. Tá onde? Bora, tô contigo. Caraca. Tem capa? Mais cara caindo, mais cara caindo. Ele roubou. Mais cara caindo. Tinha usado capa nesse cara. Ah, vai te lascar, PT. Tem cara caindo lá, PT. Aonde? Nossa, tomou muito. Outra aí. Tá lá, pé. Vai cair. Tem outro caindo lá. Onde ele tá? Tem um embaixo, tem um caindo lá de braqueta. Aqui na esquerda agora. Meu Deus, não fez tudo de cara. Ai, tô bem. A esquerda e a direita. Tá morta agora, não tem como ficar melhor. Bora. Tem um pra cada lado. Bora puxar nesse cara aí? Cuidado. Passando lá. Onde? Peguei um. O cara que me matou no evento. Bora, é daquelas que eu matei ele antes. Bora, bora. Tem mais um aqui atrás. Podia vir uma aranha, né? Peguei um no fogo. Calma, vai tomando. Eu jurava que tinha um cara duro aqui matando o bote, velho. E era o cara lá do lado. Não, ele tava tentando finalizar a kill, velho. Ah, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Jaguara. Obrigada, Kelly. Obrigada por quem mandou presente aí. De coração. Vocês são toppers. Caralho, a Carol tá ainda viva lá, velho. Esse cara que me matou, eu morreu. E mais? Não tô vendo, Rudy. Lensimão lá em cima ou embaixo? Eu não sei, eu não sei. Não sei, porque eu esporto. Não sei, eu tô vendo de lá. É do carro, é do carro. Não vejo nada lá. Consegue recuar aqui, Rudy? Ou será que dá andar? Hum, aí se eu ir, eu acho que dá ruim, velho. Não, não, acho que dá pra vir, dá pra vir. Ah, eu tô vendo ele lá. Dei uma ADR de AW. Tem seis pessoas aqui, velho. Caralho, é verdade. Valeu. Na direita. Tá aqui comigo. Aqui tem. Tem um full direita também. Tô indo aí, Peter. Mas calma que é ruim de subir aí. Tem quase cara aí. Nossa, como é que eu subo aí, mano? Tá aqui atrás, Mística. Não dá pra matar ele por causa do cara do carro. Ele puxou fogo em mim. Não consigo pegar nada do chão. Não, eu joguei nele. Você tá onde, Peter? Eu não sei se fazer. Tem que apurar a mão pra não é Mística. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Bora. O problema é o outro marcando nós aqui. Não, não tá. Tá longe. Tá comigo. Tchau. Tá brabo. Cara, eu tava xingando. aqui ó para o carro aqui para o carro aqui o cara é bem pode perder a granada e tem um em o cara é imortal para o mac o mano o cara imortal ficar embaixo aqui e aí eu vou é incestão tomei 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 eu não tô vendo ele sabe onde ele tá certo não sei e aí chegou o carro aqui quer puxar nele aqui não sei onde ele tá é isso que é o foda nós teremos que limpar mas vamos os três juntos não tem como ele derrubar cadê o pé? bora bora então bora eu tô indo eu vou puxando eu acho que tá pra cá ele vai tá em cima também acho tá em cima lá no local peguei peguei o batman mas tem cara aqui ainda não tem? ai tá pegando fogo não tem que rushar aqui gente tem nois aqui comigo dois comigo aqui foi aqui foi não dá pra ir não eu acho agora pegando a linha negativa ai Carol pô tu matou aqui e não falou nada eu nem sei quem eu matei cara nossa caraca mano tô safe eu vou cair aí embaixo caiu tô safe peguei no fogo lá tem um cara tem um cara que caiu tem um cara que caiu aqui 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 ajudando nas metas que anônimo sila jaguar eu só tô vendo o silas mandando obrigada silas obrigada nos tem um cara que caiu aqui tem um cara que caiu aqui tem um cara que caiu aqui na frente ai tem dois quatro e só tem mais um aqui na área ai então mais um aqui na frente está levantando aqui ó comigo pra cá, tá pra cá, bora arrasamos, que isso botinho, tá todo babado só queria um mirar eu também, tô tentando fazer até agora agora vai dar pra fazer, pô não deu, não deu um minuto de trégua cara, caiu muito, cara todo mundo que tava caindo, que caiu no evento lá, caiu de volta aqui que isso, cara, eles pensam ela saiu e se multiplicou beleza eu vi pra ela lá e morri aqui ganhei uma pistola MG3 aqui, alguém quer? tá de boa ah, boa tava, né, mas pô pelo valor, né dá pra comer a semana inteira tristeza mas tem que safe tá perto, mas né eu vou indo porque eu já tô benzinha de loot tem uma Lamborghini tem uma Bugatti aí, pô legal deixa eu ver como é que tá né esse top eu acho que não não pegaremos por hoje mas amanhã quem sabe ai, turma a fita não é a boca muito ruim não vai vir? eu vou descendo de bora aí, alguém horrível, cara tem que passar na lojinha passa na lojinha lá pra mim mexe lá os carros vamos embora ah, então eu vou deixar aqui que eu vou, hein eu não gostei nada nossa eu tenho 120 moedas agora é na lojinha de Poliana vou descer a todo vapor aqui eita, não deu boa boa vocês não sabem a manobra que a mística tá fazendo aqui, galera eu acho que é Diego e Poli tu tá descendo aqui a pirueta ah, meu Deus o que que o meu paraquedas não abriu, né ô, Peter, desce aí vem aqui ai, ô, tio eu vou na lojinha ali não tenho carro não tenho, tá tá com quantas moedas, Peter? 126 eu tenho 39 aqui junta e aí faça um drop compra um e drop as moedas a mística tá cheia de moedas dropei, pô ah, Carol pegou compra aí, Carol eu não peguei nada não, Carol foi a mística não, eu não peguei não não, eu dropei as minhas não, eu dropei as minhas não, eu dropei as minhas eu não peguei não peguei não, Carol pegou compra aí não dá pra comprar mais um? um o que? um drop? eu só tenho 50 moedas eu tenho 49, ó mais uma só agora tu gastou, né? com certeza ela gastou com certeza ela gastou bora aqui atrás a gente vai ter mais uma vamo lá na safe chamar o drop é um drop do jogo na direita avançando na fase é pra lá? corna, mano tá com 4 skills vixicão 3 Carro na frente Tô falando sério Não é possível isso Não é possível que eu fiz isso comigo Não é louco, eu desisto esse jogo E ela fez isso? Ela me atropelou, me jogou lá no céu E eu morri A mística? Foi bem a minha avó Cara, nem treme dessa miserável Eu derrubei dois caras Calma, mística, calma Calma nada, tem que unjar Derrubei dois caras Ai, ainda tava no molotov errado Mas que burra Viu? Aquilo é a minha frente Eu acho que tem Eu acho que tem Tô bem em mim Cuidado Já era Boa, acabou Nossa, primeira vez que aquele canhãozinho foi útil pra mim, viu? Já é Já eu não posso dizer o mesmo Planquei eles e dei muita bala Não consegui pegar nem uma kill Mata o lugar Cê não tem noção não Se eu tivesse finalizando ali Cê não tem noção não Cê não tem E aí E aí, Thiago? Boa noite É pra Vigi Mobile Gostei do retrato ali atrás Tem uma venda não? Peça única esse, pô Ninguém mandou Vocês ficaram no meio do caminho E aí Tem o drop do jogo pra pegar aí Nossa Vou drop lá no chão De drop, Edna Eu dropei na rede Foi safe Foi safe Eu acho que eles pegaram, né? Bem provável Eu acho que eles pegaram, né? Bem provável Sozinho estou Pegaram não o que você passa ali Não pegaram o drop Não pegaram o drop Que é que tem nele? Deixa eu ver Tem grosa Kenga Ah, sério que tinha miranha lá e eu não peguei, mano? Como é que merda? Miranha tinha que pegar no automático Como é que não pega no automático, mano? Que mentira Tinha miranha não Mas não tinha miranha Oxe, o cara do charge tá doidão então Se eles chamaram eu drop aqui, mano O lugar ruim da mão leste Meu Deus, que botão é Ai meu Deus Mano, se ruxar a cara aqui E tiver essa merda aqui no caminho Tu vai ver o que eu vou fazer Eu ficando no que eu vou fazer Gente, mas esse lugar é muito ruim O que tem que ver sobre o tempo? Porque pode vir cara de todo canto Beijo, Aline Até amanhã Jovem com os anjinhos Ô Mexica, bota a skin aí pra mim, faz favor Tu acha que eu sou o que? Aquele que cobre Beleza Aqui da mãe Lá no galpão tem cara Fechou pra lá, bora Fechou pra lá, bora Bora esses fios de sabugosa Vamos, Peter Ah, vocês tem carro aí Ah, vocês tem carro aí Eu quero ver o drop aí, ô Velasque Se nós full drop, vocês querem pegar Mas que drop, meu Deus do céu Qualquer um Tão Tinha Não Tinha Não Tinha Não Cacorrilha Lindo Tinha 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 Essa Lá naquela coisinha de gelo tem cara. Meu Deus, gente! Ai que desgraça. Não quero saber. Bate no skip. Bate no skip. Meu Deus do céu. Na escola, na escola. Na moral, véi. Agora enganchou tudo, véi. Tem cara aqui dentro dessa casa. Meu Deus, onde tu tá? Mítica, vem pra cá, Mítica. Ela rusha ao contrário. Quem é aquilo em cima da escola? Tem, Mítica. Ele tá aqui. Vou bater, vou lá ajudar a Mítica. Ele tá no quarto de lá. No meio da escola. O cara aqui, véi. Pede, vamos sair daqui que não tá feito. Vamos bater lá neles. Ele tem que ir lá. Bate lá no bugatti. Não, bate direto pra casa. Aqui foi. Bate por trás. Meu Deus, tem cara atrás do muro também. Gente, que mentira. Não vai, não vai, não vai, não vai. Volta, volta, volta no quartinho. Volta aqui. É de longe que eu tomei. Eu tomei muita bala, tô indo rápido. Tem cara em cima. Dois caras atrás do muro. Nossa, tem fogo aqui. Ah, vai tomando. Tô safe? Tô safe também. Ah, mano. Já era. Vamos rushar. Eu to caindo muito rápido, véi. Um sobe e um dá cover. Boa. Tem que curar, tem que curar. Clicou na mística, clica em mim. Tão fazendo HE. Ai, caraca. Tem que vir correndo Carol em mim depois. Eu vou. Deixa que eu curo. Ai, ai, é, né Carolzinho? Deixa que eu curo. Corre, corre, corre. Deixa que eu curo, deixa que eu curo. Eu não tenho vida. Tu ajuda, ó. Tô curando. Tô curando. Tô curando. Tô curando. Tô curando. Tem mais um aqui embaixo, eu acho, viu? Não, não tá não. É dois na escola. 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 E nós já temos que ir pra lá, tá? Já bora. Eu tenho coelhãozinho. Eu já tô aqui. Muita bala, muita bala. Pode ruxar. Pode ruxar. Eu não acho que eu. Ah, meu Deus. Vai ter mic, senta o dedo. Senta o dedo em mim. Fica parada. Meu Deus. A próxima queda eu posso pedir música no Fantástico, cara. Tomar no topa, mano. Mas eu sou azarada, né? Eu sento em cima da granada toda vez. Tem. Tem ali. Ô, Mishka. Tu sabia que tem um ícone que fica mostrando onde tá a HE? É possível que corre pra cima? Tô brigando comigo. Tem cara aqui dentro? Tem. Panela. Panela, bora, bora, bora. ruxa. Tão de vida. Oxi. Vai, cara. Agora é brincadeira. Ah, tomando Tobias. Tomando a Jabiraca. Tão de vida, mano, tinha dado muito tiro nele, hein? Tava... Alvadaço, era só um soco. Victoriya belongs to us. Então, teve dois GG's nas lives de hoje. Isso é um milagre. Do jeito que eu tava no início Isso aqui é extraordinário Você tá baruco GG Você tá baruco Valeu Kelly pelo presente Eu ia falar se eu não tinha ido dormir Mas quem foi dormir foi a Aline A Aline foi naná Tirar um cochilinho E de lobby 35 kills 30 eu fui eu que fiz Eu dei 9 kills De assistência Se tu finalizar quem tá nocado Também é assistência Mas não finalizei nenhum não Hoje nunca faz nada né É todo um de vida Valeu Suzuki Valeu Diego Mentiros Você ganhou alguma coisa Kelly Na copa eu jogava pros times Tentava acertar o placar do time Eu sempre erria Alguém poderia me dar um copo de água Estou com sede Levante e pegue Eu tenho que pular Ah Peter Seja humilde mano Alô manito Eu tô aqui Eu não consigo nem falar Eu não consigo nem falar Qual a live Mas Socorro Deus Socorro Me ajuda por favor Eu tenho que pular Vem correndo que dá tempo Não Vem vem Eu sei eu sair do quarto Alisa vai começar a coar Que nem um cachorro louco Tu vai pular Vou Vai pular bicho Vou Então pega aí Valeu Trouxa No Vou falar com a galera do avião Meu Deus do céu Na hora que eu liguei O cara tava falando merda Que vagabundo Por que falar merda desse tipo Eu queria entender Por que os caras ficam falando isso Onde já se viu Já cheguei a tirar 5k com bônus Da posição alta Mas às vezes perco também Esses dias tá foda pra ganhar Ai eu sou do jeito que eu sou Pé frio pra essas coisas aí Só ganho coisa no joguinho mesmo Porque fora disso Obrigado empregado Será que eu tenho que abrir Mais cedo Ou chega lá Meu Deus A música não sabe pular A 200 metros Nossa os caras já tá lá Como é que eles pularam tão rápido Não é eles pularam tão errado Como que tu pulou tão mal Tá frio lá velho Eu fui lá no fundo Ou aqui no início Aqui no início Tem a bahia toda aí Tem cara aí É só que é isso Não é aqui onde eu vou cair Não vai ter ninguém Tô invisível Tô invisível Tô invisível É só uma brauzinha Me dá essa mama Que lasque Pula da mãe Pula da mãe Ah não peguei Tem que tomar com a M4 na mão Tá era com a M16 Mano A minha arma tá quebrada E aí Paulo Tô invisível E aí Matheus Fiquei sumida, pô Fiquei só uns Fiquei só uns dois Fiquei assim, mas já mais Dois não, quatro Quatro disso Tentei dar bala neles Eu vou tentar ajudar e eu tomo no cu Salve, Demonson É assim que fala, Demonson Como é que você tá tomando pobra Nossa, que rota horrível Vocês querem ver Oxe, virou até Tem cara aqui, que ódio Estamos indo te ajudar, Carol Fica tranquila Cai fora, vem Não dá pra aqui, vai Obrigada Fiquei comigo, tá? Eu tô indo, mas Tá demorando Tentei ficar viva Mil metros Olha, Carol Matador Calma, José Como é que você tá? O José tem me xingado Três Sabiam que devia ser Pique jatinho, rapidão Meu Deus Meu Deus, a minha cachorra tá coçando o furico Não Tem mais aqui, Carol Vem matar esse cara Nossa, como eu fui burro Acontece nas melhores famílias, Peter Todo mundo é burro uma vez na vida Eu fui pro ruxar no cara e não ruxei nele O cara pinou tudo em mim E recarregou a arma e eu tava sem a arma e bala também Nessas horas tem que escober Boa Boa Eu tô vendo tudo que um pega aí Já pegou uma foice, um martelo, sei lá o que Também tô Também tô Não é eu não, pô Ah, tá, agora? Viu? Ó, vou mutar aí, ó Viu? Recarregando a arma, mano Eu tava mutado, viu? Parou, adivinha o barulho, tá? Pararam de atirar, de fazer as coisas? Mas que arma do John, eu vi esse... Tem miranha... Ah, calma Tô tentando fazer miranha, ó Colotov E aí, Emanuel Algum ruim hoje? Teve duas ruim, cara Você acredita? Ô, tô sedenta Também é o tanto de sal que botou na comida Não, até o saleiro era chique lá no restaurante Eu não sabia pôr sal Não, e não é sal normal, né? É sal rosa Aí Eu fui colocar sal, mano O saleiro era completamente diferente Eu lá tacando sal e não via descer nada Do nada, a batata tava... Parecia que tinha um... Encontrei ela lá no... Sal... No mar salgado Eu não sei qual que é o mar salgado Qual que é o mar salgado mesmo? Todos? Meu Deus Qual que é o mar salgado? Tem um mar que é mais salgado do que todos que chegam a tu boiar Qual que é? Mar morto Mar morto Mais salgado que o mar morto Mar morto Mar morto Não é morto Não é morto, não É morto, sim Mar morto? E aí, Igor Tudo certo? Nossa, o meu tá cento e setenta Fala, boy Paga a internet aí, seus pobres Meu filho Que saudade Meu filho Vai falar da minha internet agora Minha internet tá boa aqui, filho Não vem querer adaptar, não Bum, boy Não, se eu fosse no Iguatemi da Faria Lima Meu filho, lá eu tinha que deixar até a Alma lá Já foi caro esse restaurante que eu fui aqui Mas não lá Um dia se viu um trem caro da desgraça daquele? Eu já tive modo de loot, mas péssimo Tomaram o custo que só vem porcaria Vamos, Peter. O que você está fazendo aí no confim do Jubileus? Eu estou lutando agora Eu acho que é que eu vá para a guerra com um MDC Que é um Bugatti na rua Mas está sacanagem comigo, eu estou de 11 Os MDC, eu acho uma avó Bora, bora, bora Eu vou pegar esse bug Eles têm carro lá Eu tenho suprimentos Onde é que está o droga, Peter? Corre Tá Desliga aí, Peter Desliga aí O que? Bora, Rudy O que, Peter? O Rudy? Meu Deus, o Rudy está luteando ainda Não, cara Não, daí nós morrem E o Rudy está lá com o xixi, né, cara Ele não anda junto com o squad Não falo nada Ok Pérolas amísticas Qual é o mais Que é salgado Não 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 é assim Eu sei que o tanto mais é salgado Eu queria saber o mais salgado Você já viu o vídeo do TikTok? Que lá as pessoas boiam Que foi? Para não afundar Ó Vai bater lá Nossa Olha o lag Olha o lag Eu não tenho arma, não Já falei Então para, sei lá Nas casas Para não ir dar bala Bala, não tenho arma Então vai, vai Vocês Eu vou procurar um loot O evento tinha Tu não caiu aqui, não? O evento tinha Tinha tanto que o Rudy não estava luteando Vocês ainda não chamam o cara, velho É O pé é nossa agora Eu encarnei o Michael Phelps Não vejo ninguém lá, velho Tem AKM aqui, Pat Eu acho que esse cara já saiu daí Sabe por que quando eu estava lá e... Não, não estava lá, hein Claro que eu estava falando Porque no Red Dead zoou Para mim também não Ele estava nem aparecendo Eita porra O Andy aqui não está Ele está nas casinhas, né? Não, eu acho que está Está dentro da casinha Que vontade de rushar se estivéssemos com um squad aí Eita Do Birimbal É muito ruim É muito ruim até essa torre É quase impossível ruxar, né? É quase impossível ruxar, né? Caraca Cara, ele não vai rushar, não Olha, onde o cara que eu não estou vendo? Está na escada, amiga E aí ó, falei? Mano ele tá parado amiga, ele tá muito parado aqui na aberta. Mas só que na hora que dá a cara ele tá cravado. E eu tava de cá pra trás. Que mentira. O cara tá luxando. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O Rudy pegou. O Rudy vem aqui perto dos alvaróis. Fica duro, Rudy. O Peter vai salvar nós. Ou sai daí. Morre não. O cara do lado de fora, durinho, durinho. Se alguém tivesse no morro, tivesse atirado, a gente tinha derrubado ele. O pior é que tu não tem ideia da bala cagada que ele... Matou todo mundo, fi. O cara tava. Como é que pode? O negócio daquele. Tá louco. Thank you. Thank you. O cachorro pegou aqui me olhando. Eu tenho surpresas. Eu tenho surpresas. Eu tenho surpresas. Ele tava bem aqui, ó. E pé. Bem aqui nesse canto. Um pé, tipo, do nada. Eu não tava vendo. Eu tava vendo só o cara duro dentro da casa miradasso também. Pô, que cara? Parou na casa, tá? Parou nas casas. Tira, mira. Não, não tinha um mira, velho. Não achei de mira também. Nossa, com um de vida. São dois. Tem uma granada especial aí. Pega ela. Tô com duas já, mas não vem. Tem a MR. Pega a MR. Pra dar um Q. Tá nela só. Eu só consegui fazer uma 4x. Eu queria, velho, mas não. Era só um mira que eu queria, mas tá difícil o negócio. Eu acho que dá pra gente ir lá. São dois caras. Marked a location. Ele tá de AW. Ele vai ver aqui a outra que eu vou dar nele agora. Dá aqui a outra que não é roxo. Tá na janelinha em cima, tá? Preciso saber onde ele tá. Ali em cima dessa casa aqui. Deve ser azul primeiro. A vergonha. Eu não, eu caí. Tô Tayfô, tô Tayfô, rápido. Mano, eu caí. Cover. Tão arranjando. Tão arranjando. Parou lá atrás, tu viu Mishka? Eu tô sem bala, me lasquei Ah, tá tudo melhor Eu vou subir na torre, não é por nada não Cai pra quem? Peguei um Não sei, bicho Eu não sei pra quem que eu caí Tô curando o Peter Debo aonde? Marca aí Aqui na esquerda, só aqui atrás Mas é mais de um Mais de dois no caso Só dois Eu não sei onde foi Embaixo não tem ninguém, eles estão em cima, tá? Comigo, comigo, comigo Comigo, comigo Peguei um Eu matei um também Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó DHE Boa Vou ter mais um, não tem? Eu não tô vendo ninguém aqui não Acabou, acabou Mano, esses caras me derrubaram no evento Derrubaram dez vezes aqui Relaxa, Peterzinho Aqui tem reflexo Ó, WM aqui Miranha Cadê uma miranha? Aqui I got supplies WM também Acho que esses caras Volta, não volta? Volta não Acabou pra eles Pegamos fino agora, viu? O desespero é eu subir essa torre aqui Mano, eu não sei como é que o caramba foi Eu tava atrás, mano Não tinha pixel Foi eu que joguei uma granada que 3x aqui Que tinha um símbolo de neve Calma, calma, calma Ah, vermelho Tá ruim Coitados, mano, deletados Meu Deus Vai, esses aí foi foda Coitados, nada Dentro da caça, só pro caçador, velho Mano Era uma granada com símbolo de neve E eu não sei como que ela funciona Mas eu sei que eu matei o cara Porque ela não estourou É o diamante, pô É o cristal, né? Não, mas ela não era em formato de cristal Ela era uma granada com símbolo de neve Não, era a vermelha, né? Não, era uma... Tinha duas Essa que eu joguei nele Era uma granada com símbolo de neve E ela não faz barulho de granada quando cai no chão E tu pegou a vermelha também? Peguei Faz um estrondo, não faz? Não, não fez nada Eu joguei nele até achei que não tinha nocado Aí do nada nocou Doideira Bora, gente Cada mãe furaram o nosso pneu Tem carro aqui Tem carro aqui, ó Eles, ó Vai pro lugar Vai, Ruth Vai pro carro Nós estamos indo Nossa, fechou lá na CUNCHI, né? Não é essa que eu peguei? Ih, Rony Acho que é essa, não é? Pô, cara Nós estávamos ali sem loot Matando os caras Estavam luteando Que isso? Agora vou parar Agora vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vocês falaram que eu fiquei pra trás Luteando, não sei o que Mal fiz a boca Não, não Não vai dizer que Eita porra Lasca o berimbau Fique aí, tu Mais uma ponte Mais dois Derrubou é pra C E mais... Cai aí, Carol Eu acho que eu vou... Como que... Não, velho, como que não cai? Os caras marcando dentro do gás, beleza Eu não sei como é que eu não tava esse cara Tá com um de vida aqui Morrendo do gás Tenho quieto Vamos tomar a kill Tinha aqui também, ó Ali tem um Morri O que a gente tá fazendo aqui, né? Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei o carro Peguei o carro lá, vai salvar Não, não, não Tá aqui comigo, luteando, ó Tá luteando aqui, ó É outro cara, então É outro cara Tá luteando... Tá luteando o loot do... Bora, bora, junto, bora, junto Vem, Peter Cadê a mística? Derrubei lá É esse mesmo, é esse mesmo Quem foi o cara que morreu do meu lado? Não entendi Foi nada Eu não entendi nada também Era dois time trocando? Era dois time trocando? Era outro squad, velho Era outro squad, velho Era outro squad, ele tava se marcando, eu acho Não, eu derrubei um Ai, caralho Morreu Ahhhh Não, não, não Fica Fica, fica, fica É valorizado Não Que doido Meu Deus Era melhor eu ter saído do carro e ter ido embora Tem gente doente com esse jogo, meu Deus do céu Como é que pode? Meu Deus Não, mas esses aí tão simples Não, esses aí sim, mas os caras marcando torre dentro do Geider Matando torre marcando... Pô, já de caralho Tobias da bunda? Merda Eu nunca pego a WM, cara Quando eu pego a WM, eu não consigo nem dar um tiro no cara porque eu morro Tomou com ela na mão Ou pode que é... Eu tava tentando achar o gelo e não achava, velho Valeu, valeu Valeu, gente Mano, fica pegando canhão e pula e não... Desgraça de luta automático Peixe, 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 peixe Peixe, tchau Gente linda Obrigada pela live de hoje, valeu por vocês fortalecerem o fortalecimento Amanhã estou de volta Aqui, amanhã vou tentar abrir a live pelas oito... Hoje eu abri umas oito e vinte, né, umas oito e meia Vou tentar abrir de novo pelo mesmo horário Se cuidem, fiquem com Deus e até amanhã Peixe, peixe, peixe Shhh... E até a lisa